da 14ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Suspendo a reunião por alguns minutos. No auditório da Assembleia, é uma alegria, uma satisfação vigente poder recebê-los aqui, nesse momento em que a Assembleia reabre a casa para receber a comunidade, para receber as mineiras e mineiros. Então, é com muita alegria que a gente recebe todos aqui. Saudar e cumprimentar a todos que nos acompanham através dos canais de comunicação da Assembleia, inclusive a TV Assembleia, que essa audiência está sendo transmitida ao vivo para toda a Minas Gerais. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber e votar proposições da comissão e realizar audiência pública. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício da senhora Elaine da Silva, recebida através do Fale com as Comissões, informando situações dos servidores concursados da MGS Serviços. Ofício da senhora Elisabeth Juca, secretária de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento de número 10.102, 10.110, 10.112, 10.115 de 2021 e 10.393 de 2022. E Luciana Viana de Salles Drummond, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento de número 10.394 de 2022. E do senhor Gustavo Fonseca Nogueira, da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, prestando informações relativas ao requerimento 9.823 de 2021. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater denúncias de descumprimento de direitos trabalhistas nas determinações estabelecidas e no cumprimento do expediente de trabalho de servidores plantonistas do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, o IPSENG. Temos aqui, já presente, alguns convidados conosco, e eu quero convidar para tomar assento aqui à mesa. Vamos convidar o senhor Pedro Cardoso de Oliveira, presidente da Associação Profissional dos Trabalhadores e Beneficiários do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. Seja bem-vindo, Pedro. Convidamos também a senhora Flávia Aparecida Soares de Souza, auxiliar de Seguridade Social do IPSENG. Seja bem-vinda, Flávia. Convidamos também a senhora Flávia Aparecida Soares de Souza, auxiliar de Seguridade Social do IPSENG. Seja bem-vinda, Rejane. Convidamos também o senhor Guilherme Parentoni Senra Fonseca, diretor de Planejamento e Gestão de Finanças do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, representando aqui Luísa Hermeto Coutinho Campos, presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais e PSENG. Seja bem-vindo. Guilherme, obrigado pela presença. Quero registrar também que aguardamos para essa audiência a senhora Ana Paula Renô, que é chefe do Departamento de Enfermagem e multiprofissional do Hospital Governador Israel Pinheiro. Nos confirmou presença, estamos aguardando a chegada da mesma. Também a senhora Márcia Aparecida Posidonio, servidora também do RH, do IPSENG. Estou recebendo aqui o comunicado de que ela não vem. Está nesses aqui que você me mandou? A Márcia, estou recebendo agora aqui o comunicado que não comparecerá. E também foi convidado o Daniel de Sá Rodrigues, promotor de justiça, responsável pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça, de Defesa do Patrimônio Público de Minas Gerais. E ele nos enviou uma correspondência, que lerei aqui na íntegra. Excelentíssimo senhor deputado, foi encaminhado ao deputado Tadeu Martins Leite, que é o secretário-geral aqui da Casa. Repórter-me ao ofício, sirvo do presente para agradecer o convite e informar a vossa excelência em possibilidade de comparecimento à audiência pública que será realizada nessa Casa, por essa Casa Legislativa, tendo em vista compromissos anteriormente assumidos para a mesma data e horário. Esclareço nessa oportunidade que o Centro de Apoio Operacional se coloca à disposição para quaisquer outras ações que se fizerem necessárias. Por fim, solicito que sejam encaminhadas posteriormente as conclusões e ou registros e ata da reunião da audiência pública para análise e eventuais providências. Então, o promotor Daniel não estará conosco e foi lida aqui a sua justificativa. Bom, gente, antes de passar a palavra aqui aos nossos componentes da mesa, eu quero agradecer ao deputado Celinte Sintrocel, que é presidente desta comissão e que nos abriu esse espaço, Pedro, para que possamos realizar a audiência pública nesta comissão, que eu estou como membro suplente. Mas é sempre muito importante, porque essa é a comissão específica de trabalhar as questões de trabalho, então estamos na comissão certa. E hoje nós estamos aqui reunidos para escutar e dar voz a questões importantes e relevantes que dizem respeito aos pontões, a carga horária que seria excessiva. Mas eu gostaria mesmo muito que, ao ouvir essas questões, a gente tenha em foco não questões apenas administrativas, mas que a gente se lembre que nós estamos aqui falando de gente, de pessoas que atuam e que fazem os atendimentos acontecerem. De profissionais da saúde que se dedicam ao cuidado, a salvar vidas e que precisam estar também com a sua saúde garantida. Saúde física, emocional, mental, para conseguir, assim, desenvolver bem os seus trabalhos. Essa, Pedro, foi a principal motivação quando eu discutei, naquela reunião virtual, das suas inquietações, das percepções, essa grande preocupação com a condição da maioria de vocês em relação ao trabalho. Os profissionais da saúde são profissionais extremamente importantes. agora, na pandemia, a gente tem uma comoção nacional, social, sobre a importância dos profissionais da saúde. Vocês foram considerados heróis no enfrentamento a essa dura realidade da pandemia. Mas, muito antes de serem heróis, vocês são homens e mulheres, como todos nós, que decidiram, fizeram uma escolha por salvar vidas. O exercício profissional de vocês é esse, é o cuidado, é a intervenção para garantir uma vida plena a cada um de nós. O trabalho excessivo é uma questão que chega lá na ponta, no atendimento. Não é à toa que sempre, quando a gente tem algum registro de algum incidente que acontece dentro de um hospital ou num atendimento, uma troca de medicação, uma troca de algo para ser injetado ali, em geral, isso está relacionado com um cansaço físico, mental e emocional daquele profissional. Uma jornada de trabalho menor é condição para garantir a saúde desse trabalhador e um serviço de mais qualidade para o cidadão. Aqui na Assembleia, pouco antes da pandemia, nós realizamos uma audiência pública com os profissionais da saúde. Na época, a discussão era o piso nacional da enfermagem, que ainda está em discussão no Congresso, e, lamentavelmente, mesmo depois de tanta percepção da importância dos profissionais da enfermagem, a gente ainda não conseguiu avançar no Congresso Nacional em relação ao piso. Naquele dia, a presidente da Federação Nacional dos Enfermeiros, Solange Aparecida Caetano, apresentou uma sondagem realizada pelo Conselho Estadual de São Paulo e os dados gerais, que não devem ser muito diferentes da nossa realidade aqui, eu queria chamar a atenção para os nossos convidados que estão aqui para colocarem essa questão. No estudo que ela trouxe, que eu citei, 52% relatam que sofreram ou que sofrem algum tipo de transtorno mental. Isso aqui é dos profissionais, da gente, da saúde. O principal problema que foi apontado para esse índice, que é alto, 52% da categoria, foi a ansiedade, 79,3%, seguido de depressão, 50,8%. E esses dados têm tudo a ver com o que nós vamos conversar aqui hoje. Ao conversar com o Pedro, a gente levantou algumas questões que queremos o esclarecimento do Ipseng, Guilherme. Posso chamar de Guilherme, senhor Guilherme? E aí os pontos que nós levantamos na nossa primeira reunião foram os seguintes. O ingresso dos plantonistas em questão no ano de 2000, através de concurso público, o Pedro vai aprofundar. relatos de muitas violações de direitos dos trabalhadores. O valor pago pela insalubridade está congelado há sete anos, no valor de R$ 132. Existem dois regimes diferentes. Isso aqui me chamou muito a atenção. Os diaristas e plantonistas que trabalham em escala de 12 por 60. São, em média, dez plantões por mês e alegam que diaristas trabalham mais que os plantonistas. Não tem um desequilíbrio aí nas relações. Ponto grave, não há descanso para os plantonistas. Outra reclamação. Os pontos facultativos são decretados no ano corrente, enquanto as escalas são definidas no ano anterior. Isso faz com que esses profissionais não usufruam dos seus direitos. desde 2014, há uma luta contra a portaria que estabelece estas regras. Nós vamos falar sobre dela aqui. É a portaria 20, não é, Pedro? 20 de 2014. Na nossa conversa, Guilherme, um pedido que os profissionais fizeram é de nós avaliarmos e trabalharmos na perspectiva da revogação dessa portaria, que trazem esses prejuízos todos, e a nossa audiência aqui vai trazer esses dados, essas denúncias e essas manifestações para que nós possamos aprofundar. Então, Pedro, eu vou passar para o senhor a palavra, para que o senhor possa esclarecer, não só aos que estão presentes aqui, ao Guilherme, que está representando a presidência da FIENG, mas também para toda Minas Gerais, o que nos motivou a marcar essa reunião. Seja muito bem-vindo, a palavra está com o senhor. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde também à mesa. todos aqui presentes. Então, eu gostaria de agradecer à deputada imensamente por essa audiência pública, a boa vontade dela em nos atender. E agradecer também à presença de todos vocês aqui que atenderam a nossa chamada, porque todos sabem da luta de cada um nesta instituição. Certo? Então, muito obrigado a todos. Eu agradeço imensamente. Então, vamos lá. É uma pena que... É uma pena que a nossa chefe maior no hospital ainda não chegou. Porque o que eu vou falar aqui, ela está por dentro de tudo. Certo? Então, vamos lá. Está se referindo à Ana Paula. Ana Paula Renou. Isso. Então, pessoal, é o seguinte. Parece que nós estamos em uma instituição em que ela está adstrito, ou seja, que ela não está adstrito à lei, que ela não está subordinada à Constituição, que ela não está subordinada a nenhuma lei trabalhista, que ela não está subordinada a nenhuma lei vigente neste país. Eu vou citar aqui apenas um ou três dos direitos violados pelo IPSENG ao trabalhador. Certo? Apenas um. Eu desafio qualquer um aqui, neste Estado, a me dizer se existe alguma instituição pública ou privada que viola tanto o direito do trabalhador, igual no IPSENG. Eu desafio qualquer um aqui a me mostrar que vença o IPSENG na questão de direitos violados. Como a Ilustríssima Ana Paula já citou aí o resumo, eu vou começar por um deles, insalubridade. Pessoal, todos vocês aqui têm mais de 20 anos que trabalham no IPSENG. A lei da insalubridade é clara, é constitucional. Ela estabelece o seguinte, 20% de grau médio, 40% de insalubridade, grau máximo. A maioria no IPSENG é grau médio, insalubridade, grau médio e grau máximo. Ou seja, 20% ou 40%. Aí as decisões superiores é sobre o salário mínimo, eles já decidiram em decisões superiores, que será sobre 20% ou 30% ou 40%, ou melhor, 10%, 20% ou 40% sobre o salário mínimo. Veja bem, isso são decisões de tribunais superiores. 20% do salário mínimo equivale a R$ 240. No mínimo, nós tínhamos que receber R$ 240. Nós recebemos R$ 132. E o nome nem é insalubridade. Está aqui no contra-cheque, senhora Ana Paula, está aqui o contra-cheque meu, que é o mesmo de todos, chama gratificação de auxiliar por Seguridade Social, por serviços prestados à saúde. Ou seja, nem insalubridade é, é uma gratificação de serviços. Ou seja, nós temos contato direto com o paciente, certo? Só para vocês terem uma ideia, a MGS, os funcionários da MGS, que trabalham no mesmo setor que o meu, eles não têm contato com o paciente e eles recebem R$ 480 de insalubridade, grau máximo, no setor onde eu trabalho, e eu recebo R$ 132. Eles ficam rindo da nossa cara. e eles nem têm contato com o paciente. Olha, nós temos contato com o paciente, a gente está sujeito a pegar bactérias do paciente, tuberculose. Agora, no COVID, olha quantos colegas que pegaram COVID de pacientes. Olha quantos colegas. R$ 132,00, pessoal. R$ 132,00 a isso, há sete anos. Sem contar que os anos anteriores, a gente nem recebia, recebia uma minharinha, que não equivalia nunca a 20% do que a lei determina. Por que que os trabalhadores, nós estamos direto com o paciente, a gente não pode receber insalubridade? Segundo tópico. Segundo direito violado. Pessoal, pode olhar nas instituições por onde vocês trabalham, ou trabalharam, quem está no período de aposentar, pode chegar na empresa, qualquer empresa que quer trabalhar, seja do setor público ou privado, ele fala assim, eu preciso de um PPP, que é o perfil psicográfico previdenciário. Isso aí você pega, para o PPP é o quê? Aquele que faz uma análise do seu serviço que você prestou na empresa. Então, seja ela público ou privada, que a lei vai te garantir alguns direitos para você se aposentar. Você chega no departamento pessoal do IPC, sabe o que eles falam para você? Não pode. Não pode te dar um PPP, gente, que é um direito seu para você aposentar. Eles não podem te dar um PPP. Olha, quer direitos mais violados que esses? Não existe no IPC. Eu não vou citar todos, porque agora nós não vamos mudar de assunto. Porque se eu for citar todos, senhora Ana Paula, é uma lista de direitos violados. Então, eu vou parar, porque agora nós vamos passar para falar sobre a portaria 020. Certo? Deixa eu só desligar no celular aqui um pouquinho. Bom, nós que estamos aqui, nós somos servidores, como já disse, do concurso do edital número 1 do ano 2000. Certo? Então, o que que diz esse edital 01 de abril de 2000? No item 1.9. A jornada de trabalho é a especificada para cada cargo na legislação própria e nas normas vigentes do IPCENG. Então, isso é um edital que preconiza a hora de trabalho nossa. Certo? Então, agora nós vamos lá para a lei número 15.465. O que que essa lei fala? Lá no seu artigo 39. A carga, artigo 39, inciso 3º, ou inciso 3. A carga horária semanal de trabalho dos servidores que, na data da publicação desta lei, forem ocupantes de cargos de provimentos efetivo, transformados em cargos das carreiras instituídas por esta lei, será. Inciso 2º. 30 horas para cargos das carreiras de técnico de Seguridade Social e auxiliar de Seguridade Social no IPCENG. Certo? Então, esta é a lei e este é o edital do nosso concurso. Então, todo mundo entendeu, não é? 30 horas semanais. Vamos lá. Sra. Deputada, como eu já disse, existem duas formas de cumprimento de jornada no IPCENG. Dando 30 horas semanais. Duas formas de cumprimento de jornada no IPCENG. Que a gente chama... Pode? Daqui a pouquinho, não é? Você quer ouvir? Que a gente chama de diarista e ou a outra forma de cumprimento de jornada de trabalho é o plantonista. O que é o diarista esmiuçando? O que é o diarista? O diarista, Ana Paula, são aqueles que vão trabalhar de segunda a sexta no horário de sete a uma da tarde ou de uma às sete da noite. Certo? De segunda a sexta-feira, de uma à sete da... De uma da tarde às sete da noite ou de sete da manhã até uma da tarde. Seis horas por dia, cinco dias na semana. E tem a outra forma de cumprimento de jornada de trabalho, que é o plantonista. O plantonista é aquele que vai trabalhar um dia ou uma noite e folgar duas noites no regime de 12 por 60. Estamos entendidos até aí? Um regime de 12 por 60. O plantonista é aquele que trabalha qualquer dia na semana. Seja no domingo, seja no sábado, seja no feriado, seja no ponto facultativo, qualquer dia ele vai trabalhar. Se a mãe morreu e não a levou atestado, caiu no dia do plantão, leva à falta. Certo? Então, aí é o seguinte. Como eu já disse, 12 por 60, feriados, tudo mais, domingão, sábado, ponto facultativo. Esse regime é o seguinte. No hospital, a gente tem, existe três plantões. é o plantão 1, o plantão 2 e o plantão 3. O plantão 1 trabalha um dia e folga 2, vice-versa, idem, os demais plantões. Então, é 12 por 60. Toda esta escala, ela equivalia a 30 horas semanais. Por quê? O que acontecia? Se você trabalhava, por exemplo, no domingo, aí você vai trabalhar domingo, que é o primeiro dia da semana, na quarta e no sábado. Então, você trabalhou o quê? 36 horas, não é isso? Aí, você vai voltar na terça e na sexta da semana seguinte, vai voltar para quinta, para segunda e quinta da outra semana e vai voltar para a mesma semana primeira, que foi que você trabalhou três dias, três dias na semana. Ou seja, se você trabalhou a primeira semana 36 horas, aí você trabalhou a segunda semana 24, a terceira semana 24 e a quarta semana 36. Ou seja, se você ver, a semana anterior está sobrando, aí você vai compensar na semana seguinte, aí a outra semana está faltando, você vai completar na outra semana posterior. Não é isso? Então, Pedro, só um momentinho, a Regina me sinalizou que queria fazer um complemento. Por padrão aqui, a gente costuma dar o tempo de fala para um expositor fazer toda a sua fala e depois a gente passa para cada um dos demais. Aí, me orienta aqui se o senhor quer que ela faça a intervenção agora, se o senhor conclui e ela fala depois na sequência e a senhora anota os pontos. Pode fazer, pode fazer, só para poder não perder também a linha de raciocínio, porque além de nós aqui, além de vocês que vivenciam essa situação, nós temos pessoas que não conhecem dessa realidade e precisam ter uma linearidade para poder compreender a gravidade do que está sendo denunciado aqui. do jeito que vocês acharem melhor, mas garantindo a compreensão de quem não vivencia a realidade também do IPSEC. Você quer que ela intervinha agora ou ela espera um pouquinho? Deixa eu completar o raciocínio que eu já estou terminando. Ok, só um minutinho. Então, vocês perceberam alguma irregularidade no cumprimento de jornada? Eu não percebi. Uma vez que você trabalha uma semana e na outra você compensa, eu não vejo nenhuma alteração. E isso se deu por muitos anos. Certo? Só aí o que acontece? 10 plantões, 120 horas mensais. 10 plantões, 10 vezes 12, 120 horas mensais. Nenhum problema aí. Exceto aquele plantão que o mês é 31 dias e o plantão que começou no dia primeiro do mês ele vai trabalhar 11 plantões porque o mês é de 31 dias. Por exemplo, o mês de março. Então, se o plantão começou a sua jornada no dia primeiro de março, ele vai terminar no dia 31 de março, vai somar 11 plantões. Exceto isso aí. Os demais, todos serão 10 plantões na instituição. Certo? Aí, o que aconteceu, deputada? No ano de 2014, precisamente no mês de junho, veio uma portaria publicada no Ipseng, alegando que aquela forma de cumprimento de jornada nossa estava errada e que a nossa escala teria que ser idêntica à dos diaristas. Certo? Aí, ela estabeleceu várias regras para esse cumprimento de jornada. é o que nós vamos perceber aqui, por meios de gráficos, por meios de dados, pela servidora aqui, que a gente está automaticamente trabalhando muito mais do que o pessoal que é diarista. Certo? Aí, o que a portaria estabelece? Ela estabelece o seguinte, que serão computados para fins de escala de plantão somente os dias úteis de cada mês. Certo? Aí, eu vou ler o parágrafo segundo para frente da portaria. Primeiro, lá no caput da portaria, está escrito assim, a portaria 020 de 2013 de junho de 2014. institui o cumprimento da jornada de trabalho estabelecida pela lei 15465 de 13 de janeiro de 2005 para os plantonistas do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. É aquela lei que eu acabei de ler aqui para vocês. Então, a portaria foi estabelecida de acordo com o que eles pensaram, com o que falar a lei, 30 horas semanais. Aí, lá no artigo segundo da portaria, a carga horária diária do servidor do Ipseng é a carga horária semanal dividida por cinco. Cinco o que? Cinco semanas, cinco dias úteis, cinco o que? Parágrafo primeiro. Os servidores do Ipseng deverão cumprir sua jornada de trabalho mensal considerando a carga horária diária multiplicada pelo número de dias úteis do mês. Isso que eu acabei de falar. Dias úteis do mês. Não serão considerados dias úteis sábados e domingos, assim como os feriados que estiverem nominados no calendário da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Minas Gerais. Não serão computados, pessoal, ou seja, o feriado de Belo Horizonte, 15 de agosto, o feriado de Corpus Christi e demais feriados não são computados aqui na portaria. Certo? Aí, parágrafo terceiro. Os servidores plantonistas do Instituto deverão cumprir o número mínimo de plantões mensais resultante da fórmula de que trata o parágrafo primeiro do artigo segundo dividido pela carga horária de plantão. Parágrafo terceiro. Aí vem o parágrafo primeiro do artigo terceiro. O resultado da fórmula do CAPT, quando fracionado, será arredondado para número imediatamente superior. Então, pessoal, Flávio, você está com o calendário de abril ali no PDF? Tem como o pessoal ali colocar para a gente o calendário? Não, o calendário. Abril. Abril, isso, 2002. Pessoal, acompanhem comigo. o mês de abril, ele tem 20 e 3... O mês de abril, ele tem 19 dias úteis. Vocês podem contar lá. 19 dias úteis. Aí, desde o primeiro até o dia 29, tem 19 dias úteis. Aí, o que que acontece? Deputada, 19 dias úteis. Aí, eles pegaram esses 19 dias úteis e falaram assim, olha, o diarista tem que trabalhar 19 dias úteis. Aí, nós temos que trabalhar de acordo com o diarista, 19 dias úteis. só que esses 19 dias úteis, como a gente vai trabalhar no hospital 12 horas, significa dizer o seguinte, que a gente trabalha dois plantões consecutivos equivale a um dia do diarista. Ou seja, se eles trabalham 19 dias úteis, significa que nós temos que trabalhar nove dias e meio. Nove plantões e meio. Veja bem, nove plantões e meio, senhora deputada, não é dez. Nove plantões e meio. Mas, a gente não vai lá trabalhar nove plantões e meio, a gente vai trabalhar dez. Então, o que é que acontece? Olha o que é que fala o parágrafo primeiro da lei, da portaria, do artigo terceiro da portaria. O resultado da fórmula do caput quando fracionado será arredondado para o número imediatamente superior. Então, o que é que acontece? Como eu já disse, o mês de abril tem 19 dias úteis. Nós teríamos que trabalhar nove plantões e meio. Então, eles arredondaram para dez. Pode olhar na escala anual que nós vamos trabalhar dez plantões no mês de abril. Aí eu pergunto para a deputada, meia, seis horas, onde que se colocaram as seis horas? eles não pagam e não põem para o mês seguinte, às seis horas. Não pagam e não deixam você compensá-la no mês seguinte. Nós estamos falando do mês de abril, mas isso aconteceu também no mês de março, porque o mês de março são 23 dias úteis. 23 dias úteis é onze plantões e meio, e não doze. Quantos plantões que nós damos no mês de março? Doze. Então, às seis horas do mês passado, eles não compensaram para o mês seguinte, aí nós damos onze plantões e meio, nós temos que dar doze. Agora, no mês de abril, nós tínhamos que dar nove plantões e meio. Se isso tivesse somado às seis horas, nós tínhamos que dar nove, então nós vamos dar dez. Então, quer dizer, estão roubando do mês passado e deste mês. Isso acontece todos os meses que são ímpares, que os dias úteis são ímpares. Certo? E aí já estou finalizando. Então, pode olhar a escala desde o ano de 2014, se é diferente dessa que está aí. Não é diferente. Todo mês que os dias úteis são ímpares, eles garfam do servidor seis horas, não compensam, não pagam como hora extra. Pode, eu pago o salário de todo servidor, do IPCENG, se algum servidor me comprovar que isso aí foi pago. Então, não foi pago. Então, a primeira aberração da portaria. A segunda aberração da portaria, eu já vou passar para a Flávia. Pessoal, a portaria, ela é elaborada a todo mês de dezembro para servir para o ano posterior. Todo mês de dezembro chega a chefe do departamento pessoal, a Ana Paula Renaud, e faz a escala do servidor plantonista do IPCENG. Aí, o que acontece, deputada? a portaria, ela é elaborada para o ano seguinte. Aí, o que que eles fazem? Eles pegam, contam mês a mês, só retira o feriado e não computa o ponto facultativo. Aí, o que que acontece? Vamos dar um exemplo, ali, no mês de abril, do feriado de amanhã, ou melhor, de depois de amanhã, que é semana santa, e dia 21. Vocês podem olhar lá que dia 21 vai dar que dia? Na quinta, na sexta-feira, ou melhor, toda vez que tem um ponto facultativo, o governo decreta antes ou nas vésperas? Nas vésperas. Por isso que eles não compõem o ponto facultativo ali, porque eles não sabem se o governo vai decretar o ponto facultativo. Certo? Aí, eles não mexem na escala do plantonista e, quando chega às vésperas do feriado, o governo decreta o ponto facultativo, igual, por exemplo, amanhã, aí eu pergunto, o diarista vai trabalhar amanhã? Não vai trabalhar, ou seja, ele não vai trabalhar e a nossa escala ficou a mesma, porque ela foi feita no ano anterior. Então, ali, só para você não ter uma ideia, do dia amanhã e, no próximo feriado, serão um plantão que nós vamos trabalhar a mais. Um plantão. Aí eu pergunto, vem alguém lá e vai alguém lá no setor e fala assim, não, como teve o ponto facultativo, agora vocês não vão dar nove plantões, não, vocês vão dar oito. Vai alguém falar isso? Não vai. Então, é isso que nós estamos questionando. Só ali, nós vamos trabalhar esse mês 18 horas a mais do que o diarista. 18 horas a mais do que o diarista. Então, é isso que nós estamos questionando. Por que 18 horas a mais sem receber? 18 horas a mais do que o diarista. Sem receber. Sem receber nenhum centavo por ele. E pior, e o pior, a gente não recebe nada por ele, vai trabalhar no domingo, no feriado, antes da reforma trabalhista, quem trabalhava no domingo ou no feriado, recebia em dobro, depois da reforma trabalhista, que isso acabou, mas a portaria, ela é três anos da reforma trabalhista. Certo? Ah, nós somos igual o diário. Mentira, isso não é isonomia. Isso não é isonomia, isso é prejudicar o servidor. Entendeu? E todos, todos, no IPSEG são cientes. Desde 2014 para cá, tantas vezes que nós reunimos com o presidente, tantas vezes que nós reunimos, ah, não, é isso mesmo, é um empurra, empurra, e nós só prejudicamos, sem contar os problemas psicológicos que o servidor está tendo. Certo? Então, é esta a minha fala, porque eu acho que eu já me excedi, e agora eu vou passar para a Flávia, porque ela tem mais informações a respeito dos gráficos que ela teve, só para vocês verem o tanto que nós já trabalhamos a mais do que o diarista, aí conforme o gráfico que a Flávia alinhou ali, está bom? No mais, muito obrigado por enquanto. Obrigada, Pedro, pelas suas colocações. O tempo aqui hoje, Pedro, ele é necessário para poder entender, porque quando eu fui procurada pelo pobre Pedro e que ele me trouxe essas questões, nós gastamos um tempinho, não é, Pedro, para eu poder entender, fazer essas contas e achar essa divergência. Então, não tem problema estender o tempo aqui, porque é realmente para gerar essa compreensão. E aí, Guilherme, o senhor que está aqui representando a Luísa, a gente, na verdade, esse é o principal ponto, os principais pontos dessa denúncia, é o que a gente precisa desse esclarecimento e bom que o senhor já está lá há mais tempo, o senhor vai poder trazer aqui para a gente as respostas. Antes de passar para a Flávia, Pedro, deixa eu passar para a Rejane, que ela queria completar em cima da sua fala. Sim, sim, sim. Só para a gente poder completar o raciocínio, não é, Rejane? Isso. Boa tarde. Queridos, essa portaria foi feita, foi com a prerrogativa da isonomia, da igualdade. Então, o que a gente tem questionado é justamente a quebra da proposta que eles mesmos fizeram. O nosso concurso, como ele leu aí, foi feito em 1999, toda a papelada. Nós fizemos, entrando no ano de 2000, olha o tempo que nós trabalhamos em um regime igualitário, estou falando do ponto de vista, mostrando aqui os dados e a Flávia daqui a pouco vai falar, igualitário, durante 15 anos. Então, a partir de 2014, eles inventaram essa portaria para paridade, paridade de horas. E o que nós viemos falar hoje é que essa paridade de horas nunca existiu. então, vocês fizeram uma portaria para igualitar o diarista com o plantonista. Onde está essa igualdade? Essa é a nossa pergunta. E um dos prejuízos maiores dessa portaria é justamente cadê o descanso que nós temos. Se o diarista, ele tem 18 horas de descanso entre um dia e outro, o plantonista para fazer a portaria, ele não tem 12. Se você for levar em conta, uma hora para ir e outra hora para voltar. Então, eu fiz o plantão de 19 a 7, eu vou para a minha casa, eu chego lá, digamos, a 8, se eu moro perto, às 18 horas eu tenho que sair. Se você não usa o transporte público, não é? Isso. Então, assim, eu não tenho nenhum descanso. fora a cobrança quando não é feita, que está uma cobrança assim, absurda. Se nós trabalhamos um plantão, folgamos dois, se eu não faço o meu plantão, eu vou arcar com mais dois dias que serão descontados, que são as minhas folgas. A portaria me obriga a fazer dois plantões seguidos. E, se eu não faço, eu perco o plantão que eu fiz e as minhas duas folgas. Não fica claro, o IPSEG não está colocando no nosso contra-cheque a cobrança devida. Vocês fizeram uma, desculpe a palavra, uma lambança para fazer a paridade e a igualdade e vocês não cumprem nem aquilo que vocês proporam. É isso que está acontecendo durante cinco anos. E, cinco anos, não, nós já estamos entrando no sétimo ano. E nós trabalhamos durante 15 anos no outro regime. Beleza. Demorou isso tudo? Ana Paula, ao nosso redor, eu estou falando de Grande Belo Horizonte, isso foi tentado implantar em Betim, contagem e na rede FEMIG, que nós somos irmãos, nós trabalhamos para o Estado, nós somos servidores dos servidores do Estado. Lá não passou. Sabe por quê? Porque eles fizeram essa conta. e aí o sindicato falou, não, mas essa conta não bate, como que vocês vão continuar com isso? O processo parou, parou em Betim, parou em Contagem, parou em toda a rede FEMIG, menos no IPSEMG. Obrigada. Então, eu passo agora a palavra para a Flávia, porque ela vai mostrar no gráfico o que nós estamos falando aqui, essa paridade que não existe, que é a proposta da portaria. E esse destaque, Rejane, que você trouxe aqui também, que é a questão do descanso, que isso é algo importante para todos nós, trabalhadores. Flávia, para você fazer a explanação dos seus gráficos, seja muito bem-vinda, pode ficar à vontade. Boa tarde, gente. Eu gostaria de apresentar a vocês. o número de horas que os plantonistas têm trabalhado a mais durante esses anos todos, de 2014 até agora. Então, tem os gráficos, eu gostaria de passar. Vou colocar aqui. Os dados para esse gráfico foram retirados das informações, das portarias de 2014 a 2022, que foram obtidos na intranet do próprio instituto. Para vocês verem ali, tem ano a ano, 2014 a 2022, porque a escala, como já foi dito, fica pronta no dezembro do ano anterior, sem contar pontos facultativos. Então, ali eu considerei que os diaristas folgam em pontos facultativos, feriados, sábados e domingos. eles folgando esses dias, então, eles não estão no trabalho. Então, eu considerei a menor, a menor, e deu uma conta bem exorbitante do tanto que a gente trabalha mais. E o Ipseng tenta, cada mês, fazer a compensação, mas isto mostra muito mais evidente que a gente trabalha, os plantonistas trabalham muito mais do que os diaristas. outra coisa, os plantonistas formam uma corrente, deputada. Os plantonistas formam uma corrente, nós não rompemos essa corrente, então, é plantão a plantão, é de 7 às 19, 19 às 7, e assim, todos os dias, sábado, domingo e feriado, ponto facultativo, e todos os dias. Os diaristas quebram essa corrente, porque eles não trabalham nem sábado, domingo e feriado. O plantonista é que segura realmente o hospital, porque o hospital não funciona só segunda a sexta, o hospital funciona sábado, domingo e feriado, todos os dias do ano e 24 horas por dia. Então, nesse gráfico ali, em cima está escrito lá 582, isso aí são os números de horas a mais que nós trabalhamos de 2014 até o final desse ano, dezembro de 2022. Eu já fiz a conta de convertendo isso 582 horas a mais das 48 plantões e meio, 48 plantões e meio que nós demos até agora. Vai completar isso em dezembro, no final do ano. Como já foi dito, com a portaria, a semana de 24, que nós trabalhamos 24 horas, ela vira 36. Se você está trabalhando 24, você tem que dar um plantão de portaria, vira 36. E a lei 15465 fala que você tem que dar 30. Se você faz a portaria, a gente está dando 36. Se você fizesse a portaria na semana que você está fazendo 36, vira 48. Você tinha que trabalhar 30, virou 48. Então, isso aí é uma coisa absurda. E o Ipseng, em 2013, 2014, ele nos ofereceu passar para 40 horas. Ele nos ofereceu essa proposta de quem era 30 passar para 40. E muitos não aceitaram, a maioria não aceitou. Então, logo depois surgiu a portaria. Logo depois que a gente não aceitou, surgiu essa portaria para poder nos fazer trabalhar mais. E fizeram a proposta para o pessoal também que é 40 horas, passar para 30. Só que, quando eles viram que a maioria estava aceitando, eles foram e implantaram a portaria, fazendo com que a gente trabalhasse mais. E aí o pessoal de 40 horas folga. Eles têm folga. Ou então eles ganham uma hora extra. Entendeu? Porque eles também têm essa compensação em relação ao diarista. pode. Eu vou deixar a Regina falar. Esse jogo de números aí, no caso que a Flávia está falando. O 40 horas, ele trabalha 12 e folga 36. Ou seja, ele trabalha uma noite, folga uma, ou trabalha um dia e folga o outro. O nosso regime é uma noite e folga duas. Então, olha só para você ver. se o plantonista de 40 horas tem que, no mês, dar somente 13 plantões, as folgas dele estão garantidas. 36 horas entre um plantão e o outro. O de 30 horas não tem garantido. Como eu vou fazer? Eu trabalho um dia, folgo dois. Então, eu tenho que trabalhar duas noites seguidas ou dois dias seguidos. Cadê o descanso? Muito existe descanso. O descanso do diarista é 18 horas, o descanso do plantonista de 48 horas é 36 horas e o de 30 horas não é nem 12. E, Jane, antes de 2014, antes da portaria, vocês tinham o mesmo tempo de descanso, a mesma carga horária? A mesma. Durante 15 anos nós trabalhamos um plantão folga dois durante 15 anos e aí eles inventaram essa portaria. Então, assim, o plantão, o descanso era garantido. Lembrando que o plantonista, ele trabalha ininterrupto. Não interessa se meu plantão é dia 1º de janeiro, nós estaremos lá vestindo a camisa verde e trabalhando os 12 plantões. não existe ponto facultativo, não existe feriado e, na hora da somatória, inventam uma portaria que está gritando isonomia e olhem os números aí. Nós estamos mostrando os números, cadê o nosso descanso? E, se por um acaso, eu sou uma servidora que faz o JCT, eu não tenho outro serviço, eu cuido meus filhos durante o dia e trabalho durante a noite. Essa é a minha jornada, que é a da maioria dos plantonistas noturnos, quando eles não estão cuidando da família e estão em outro hospital trabalhando. Então, eu falei com a minha chefe, por que você está tirando o meu JCT e jogando na minha portaria? Para você não ficar com falta? Eu falei, não, mas eu não fiz, foi a portaria e foi tirado o meu JCT. Por quê? Porque o valor era maior. Você entendeu? Então, assim, de todas as formas, eles estão tornando a nossa vida um inferno por conta dessa portaria. Sendo que os números estão gritando, gente, olha, a Rede Fermig, quantos hospitais são da Rede Fermig no Estado? Na hora que eles foram olhar esse número, alguém que sabe matemática, somar um mais dois, eles viram que essa soma não bate. Se é para a isonomia do diarista, não é dessa forma que vai ser feito. E por que que isso continua? Quantas e quantas vezes nós já tentamos chegar a alguém que possa fazer alguma coisa? Porque a minha chefe, ela não pode, a minha chefe direta, ela não pode, a coordenadora do meu setor não pode. O mais perto que nós chegamos foi do vice-presidente, ele falou, explicamos, ok, depois eu dou uma resposta. Esse depois tem mais de cinco anos, ele nem existe mais no nosso quadro de funcionários, nem existe mais. E todas as vezes que foram marcadas com o presidente de Pisseng, no dia anterior, ah, foi suspenso, depois nós marcamos, depois quando? Nunca, nunca houve essa marcação. Então, assim, a gente não consegue chegar perto. E aí você pode fazer uma pergunta que a maioria das pessoas aqui que entendem de CLT pergunta, e o sindicato? Qual foi a orientação do sindicato para nós? A orientação do sindicato nunca veio. Nós procuramos a advogada do sindicato. Ela falou assim, a orientação que eu dei para o sindicato nunca foi repassada. E eu sou prova porque eu fui conversar, eu, Rejane Nogueira Lindo, servidora, fui ao sindicato, procurei a advogada e ela falou assim, olha, eu já passei essa orientação, não é para vocês fazerem essa portaria, essa conta não bate, isso está ilegal, a cobrança que vai ser feita no contra-cheque, a Flávia está aí de prova, ela trouxe a prova do desconto do contra-cheque, está sendo mal feita, porque se você tem uma falta, eu perco o plantão que eu fiz e a folga que eu tenho direito? Como assim? Onde é que está escrito isso? Quem que deu a ordem para Márcia Possidoni fazer essa cobrança? ninguém tem a resposta para dar e aí o sindicato nunca nem verbalmente e nem oficialmente deu essa orientação que foi dada para vários servidores, não fui só eu que fui ao sindicato conversar com o advogado e a mesma dos meus colegas que foram receber a mesma orientação, eu já passei, só que o sindicato não passou. Então, assim, nós estamos órfãos, não tem aonde recorrer, a gente não consegue conversar com as enfermeiras que foi através delas, que foi montada essa portaria. Aí, quando eu falo com a Ana Paula Renoir, não foi Lilia, eu falo com a Lilia, não foi Silvana Laje, aí eu falo com a Silvana, não foi fulana de tal. Quem é que pariu esse filho? Ninguém pariu esse filho, então, para quem que a gente vai recorrer? E durante, e nós estamos nessa luta aí há sete anos. Rijane, a nossa escuta aqui e a abertura desse espaço integral para vocês, é justamente dentro do que o Pedro me colocou quando nós conversamos dessa dificuldade de acessar a presidência do Ipseng e os responsáveis. Honestamente, hoje não é o debate aqui quem criou, quem escreveu, quem pensou, quem fez os cálculos. O fato é que a realidade mostra uma disparidade e uma falta de transparência e de igualdade nas relações que estão estabelecidas a partir da portaria. Então, não me interessa aqui saber se foi escrito por A, por B, por C, eu nem era deputada nesta época. Mas hoje, diante da realidade, nós estamos aqui para apresentar os números, para conversar, para entender e para corrigir o para frente. Então, que bom que o Ness, nós estamos aqui com o representante da presidência do Ipseng que vai, vocês estão tendo a oportunidade de esclarecer, de aprofundar. Esses dados podem ser compartilhados, Flávia? Pode ser. Eu tenho mais uma... Sim, esses dados vão ser compartilhados para que se tome, de fato, uma providência no sentido de promover a tal igualdade e paridade que, pela prática, a portaria não garante. portaria são instrumentos revogáveis, são instrumentos que podem ser reescritos, podem ser reelaborados. O que eu espero aqui é que toda essa realidade e esse impacto que vocês estão sentindo, que eles possam ser reparados a partir desse diálogo. Flávia, pode continuar a sua exposição. Você pode passar o vídeo, por favor? Eu tenho mais dados para mostrar para vocês? Pode passar? Outra coisa, essa portaria foi criada e ela atinge negativamente somente os plantonistas de 30 horas, não atinge outras categorias. Ela foi frisada justamente para poder pegar os auxiliares de Seguridade Social, que são os técnicos e auxiliares de enfermagem. Voltando, outra coisa, esse dia que é dado desse plantão não é contado para a Previdência, não aparece no nosso contra-cheque como um plantão, aparece como horas trabalhadas, não é contado para a Previdência, nós não fazemos jus de um vale-transporte desse dia, não fazemos jus de uma ajuda de custo desse dia, o plantão é inteiramente dado para o IPSENG sem nada de contrapartida. Os dados, os dados eu lancei ali, começou em agosto de 2014, foram retirados das próprias portarias, aí pode ir passando, por favor, todos os dados até dezembro de 2022, pode passar. Isso, aqui, ali a somatória que eu fiz, que eu cheguei nas 582 horas, que vai dar até dezembro de 2022, pode ir passando, por favor. Isso, aí eu fiz comparativos, o comparativo das horas trabalhadas em diaristas e plantonistas. Pode passar, por favor. Eu coloquei ali que o comparativo foi coletado das portarias e estão subtraídos os sábados, domingos, feriados e os pontos facultativos que os diaristas fazem jus. Pode passar. Aí vai vir o primeiro indicador, pode passar, por favor. Olha ali para vocês verem. Não está atualizado o de 2014, porque 2014, na hora lá, eu não atualizei, mas ali na primeira, vocês verem ali a soma do diarista, o azulzinho escuro, está dando 648 horas no ano de 2014, 648 horas para o plantonista. Só que não vou atualizar, está dando 12 horas a mais, mas no outro, gráfico está atualizado. Olha nos outros anos, 2015, quantas horas que nós trabalhamos e quantas horas que o diarista trabalhou? 16, 17, e assim sucessivamente. Podem olhar. Agora, mensalmente, olha lá, do ano de 2014, que começou em agosto, olha lá, mensalmente, o tanto de hora que está a mais para o plantonista e o tanto de hora que está para o diarista. Pode passar, por favor. Flávia, por que a gente está com dois meses ali equiparados, 32, 132 para cada um? Qual é o impacto ali? Setembro, parece. Começou em agosto de 2014, para fazer. Então, de janeiro a julho, não tem. Começou nesse mês. Pode passar, por favor. Agora, em 2015, vai ter o ano todo, uns outros anos, olha lá, uns outros anos. Então, tem mês que bate, e tem mês, olha lá, para você ver, em fevereiro, quando tem carnaval, aí descontando os feriados, pontos acutativos, descontando esses dias, olha lá, quantas horas que o diarista trabalhou? 102 horas, 120 para o plantonista, segurando sábado, domingo, feriado, e eles em casa, lá, pulando seu carnaval. Não que não tenha direito de fazer isso, não é, gente? Todo mundo tem seus direitos, mas, então, já que é para ter um isonomia igual a Rejane falou, então, tem que ver isso aí, de onde está o erro nisso aí. Aí, no mês de março, depois tem o mês de abril, olha lá, nós trabalhamos a mais de novo, entendeu? São poucos os meses que bate, são poucos os meses que bate, e no final das contas dá aquele número enorme. Pode passar, por favor? Ô, Flávia, esse gráfico, você não colocou os pontos facultativos, não é isso? É menor, então, já está descontado os pontos facultativos, já está descontado os feriados, sábado e domingo que eles não fazem. Então, por isso que já está mostrando ali o tanto que nós trabalhamos e o tanto que eles trabalham. Porque, se eu fosse considerar o que o IPCM colocou lá na portaria, se eu fosse considerar, tem dia que está constando lá que eles trabalham mais, mas não é verdade, não é verdade. se eu fosse considerar o que o IPCM colocou lá, aí ia mostrar ali que nós que trabalhamos a mais. Na verdade, não é isso que acontece, acontece que eles folgam sábado, domingo, feriado, pontos facultativos, e nós estamos segurando o plantão. Então, são poucos os meses que dá igual, e a maioria dá que nós trabalhamos bem a mais do que eles. Olha lá o 2016, pode passar, por favor. Olha lá, 2017, pode ir passando, 18, 19, pode passar, 20, 21 e 22, porque já está pronto desde dezembro de 2021 que a escala já ficou pronta. Então, eu consegui já colocar até o final do ano, considerando os pontos facultativos que, supostamente, vai ter. Porque, toda vez que tem um feriado terça, tem um ponto facultativo segundo. Toda vez que tem um feriado na quinta, tem um ponto facultativo na sexta. E pode passar, por favor. Aí, agora são as análises feitas comparando o mês de cada ano. Então, todo janeiro dos anos que teve, pode passar. Olha lá, janeiro de 2014, não teve, 15, 16, 17. Nós fizemos essa comparação mensal de cada mês, de cada ano. Pode passar, por favor. Pode ir passando. só para vocês verem como que esse gráfico, ele mostra mesmo a realidade das nossas horas que nós trabalhamos. Pode passar? pode ir passando. Nós estamos... Ali, eu até coloquei esse QR Code aí, a pessoa que quiser acessar o gráfico, só apontar no QR Code que vai aparecer. Pode passar, por favor? E aí, tem mais um, pode passar. Isso aí. Vou mostrar para vocês. Tem mais? Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Não, então veio em outro PDF. Não, mas tudo bem. Então, o desconto, doutora Ana Paula, é feito assim, hoje é meu plantão. Aí, amanhã, eu tenho uma portaria, eu não vim na portaria. E aí, eu cumpri meu plantão hoje, amanhã, eu vou ganhar uma falta, eu vou ganhar uma falta depois da manhã também, aí depois é meu plantão de novo, aí eu faço meu plantão, eu ganhei duas faltas, aí eu faço meu plantão de novo, aí, no outro dia, você coloca a terceira falta. a terceira falta. Eles colocam duas faltas, esse falta, que é meu plantão, não tem como isso me dar falta no dia que eu fui trabalhar, e depois ele me dá mais uma falta. Então, são três faltas, e isso, isso atrapalha o nosso quinquênio, porque já aconteceu comigo, eu liguei lá, já aconteceu, o que é meu quinquênio? Ah, você tem 60 faltas, mas as faltas da portaria, 60 faltas, você tem que esperar completar esses dias para você ganhar o seu quinquênio. Então, atrapalha na nossa carreira, atrapalha no nosso quinquênio, atrapalha na nossa progressão, progressão, promoção, isso não é contado para a Previdência, é um plantão, literalmente, que não é, ele é fantasma, ele não é contado para você aposentar, não é contado, mas ele desconta, desconta os três dias, mas ele não é contado para essas questões. É isso. Bom, Flávia, obrigada aqui pelos dados, é muito importante ter esse planejamento, porque ele deixa bastante visível, para o nosso entendimento aqui, os impactos que ele causa. Agradeço também, Rejane, as suas intervenções, você quer fazer mais alguma conclusão agora? Em cima da fala da Flávia, a gente pode avançar. Eu queria só ressaltar, que esse prejuízo está em três fases. Ele está na física, porque a gente não tem o direito de descanso. Ele está no financeiro, que não é claro, nem no contra-cheque, nem no espelho de ponto, que essa falta vem, como portaria, por que eles não fazem isso? Não está legal? Não está legalizado? Por que não vem escrito no meu ponto, que é a portaria? E a terceira falta? Então, nós temos o prejuízo físico, que não temos o descanso, nós temos o prejuízo financeiro, e nós temos o prejuízo psicológico. Por quê? Porque isso é oferecido. Se hoje, no mês passado, nós fizemos duas portarias. Então, a minha chefe chega e fala para mim assim, Rejane, você tem que fazer duas portarias. Eu tenho tais e tais dias. Sabe quais são os dias que tem? Final de semana e feriado. Então, eu também tenho o prejuízo psicológico. Eu não tenho como escolher meu plantão. A escala está completa, de segunda a sexta, mas no sábado, no domingo e no feriado ela não está. Então, se você não fizer a portaria, você vai levar a falta. Então, olha o nível do prejuízo. É financeiro, é físico e é psicológico. E isso durante 15 anos nós trabalhamos com isonomia, verdadeiramente falando, nós mostramos os números, e há sete anos nós estamos vivendo essa mentira, que é essa paridade, sendo prejudicado físico, psicológico e financeiro. Pois é. Rejane, Pedro, você quer... Pedro, deixa eu aproveitar aqui e fazer um registro. Acabou de se conectar aqui conosco, de forma virtual, à senhora Ana Paula Renaud. Então, daqui a um pouquinho nós vamos passar a ela a palavra. Mas o senhor quer fazer um cumprimento aí? Acho que é importante fazer um registro aqui que é lamentável, diante de uma situação crítica, como a que está sendo colocada aqui, de uma falta de transparência, acho que a gente pode primeiramente colocar assim, falta de transparência no processo, na aplicação da portaria, com impactos importantes e graves para todos vocês que são servidores, a gente não ter conseguido ter a presença da chefe do departamento de enfermagem desde o início da nossa audiência. Espero que ela tenha podido acompanhar virtualmente ou através dos canais da Assembleia, mas a gente lamenta muito, porque a reunião, a audiência, ela foi pensada e construída com toda a transparência para dar a todos e todas a condição de uso da palavra para as suas colocações, para os seus questionamentos, para as suas justificativas. e a minha equipe trabalhou desde o início da nossa reunião até agora para conseguir que a Ana Paula estivesse conosco. Acabei de receber, inclusive, uma mensagem aqui por WhatsApp da Luísa, que é presidente do IPSEG, me colocando que houve um problema de comunicação na equipe, pede desculpas, mas registra aqui que a Ana entrou. Então, nós vamos cumprimentar, saudar a Ana, sua presença aqui conosco, vou passar novamente a palavra ao Pedro, Pedro, aí já para fazerem aí esse fechamento depois da sua colocação, da colocação da Regiane e da Flávia, antes de passar aos representantes aqui do IPSEG. Ok. Eu gostaria de fazer algumas outras considerações, que parece que ali não foi computada ainda, não foi computada pela Flávia, a semana de greve dos caminhoneiros, o que houve aqui no Estado. O pessoal diarista ficou uma semana em casa. Certo? Teve Olimpíadas do Rio de Janeiro, que teve ponto facultativo. O plantonista ficou de folga? Só o diarista. Só aí já vão 60... Só aí já são 30 semanas, 30 dias, 30 horas para o balaio. Certo? Então, eu gostaria de comentar, também, sra. deputada, é a questão que, logo após que foi publicada esta portaria 020 de 2014, foi publicada, em seguida, a portaria 027 de 8 de agosto de 2014. O que essa portaria faz? Ela revoga alguns artigos da portaria 020. Aí, eu vou citar aqui o artigo 3º dessa portaria 027 de 2014. O que ele fala? Ficam revogados os parágrafos primeiro e terceiro do artigo 3º da portaria 020 de 2014. Olha o que que fala esse artigo da portaria 020. Está falando lá. Artigo 3º, parágrafo 1º. O resultado da fórmula do CAPUT, quando fracionado, será arredondado para o número imediatamente superior. O que isso significa? Aquela conta que eu falei com vocês aqui, 10 plantões e meio, eles redondam para 11 e não pagam às seis horas, e nem somam para o mês seguinte. Então, isso foi revogado pela portaria 027. E ela revoga também o parágrafo 3º do artigo 3º. As horas excedentes correspondentes ao arredondamento de que trata o parágrafo 1º serão pagas como jornada complementar de trabalho nos termos da portaria. Ou seja, essa portaria 020 está mandando pagar as horas extras. E a portaria 027 está mandando fazer o quê? Revogar. Ou seja, trabalhar de graça. As horas excedentes de nós têm que ficar de graça para a instituição. É isso que está falando a portaria 027. Tanto as horas que o número é arredondado para acima, ou seja, 10 plantões e meio, vocês passam para 11, não te pagam às seis horas. e a questão que envolve os pontos facultativos. Ou seja, aquilo que há mais vai ficar de graça para a instituição porque a portaria está mandando revogar. Então, são essas horas aí, somadas todas, que não está com isonomia, que não está em comparação com o diarista. Então, são essas questões que a gente está reclamando. Certo? Certo, Pedro. Muito obrigado. Nós que agradecemos e eu queria registrar aqui, nós vamos ouvir agora a senhora Ana Paula Renaud, que está aqui, inclusive, solicitando para a gente a palavra pelo chat. Ela vai participar de forma virtual. Eu queria registrar aqui que essa portaria, 20 de 2014, está aparecendo, até dei um apelido aqui para ela, FFP, com graves impactos nas questões físicas, financeiras e psicológicas dos servidores. E, Ana, eu gostaria de saber com a senhora, a senhora está desde quando a INPSENG, nesta função de chefe do Departamento de Enfermagem, desde quando a senhora acompanha essa questão da portaria, quantas vezes a senhora já teve condições de atender aos servidores que questionam há mais de cinco anos sobre os impactos negativos e a falta de paridade e igualdade promovida pela portaria, e que a senhora pudesse nos explicar um pouco como que é a lida e quais são as providências que foram tomadas buscando a efetiva paridade e igualdade na questão entre plantonistas e diaristas. Está ok? Estão me ouvindo? Sim. Consegue me ouvir? Boa tarde a todos. primeiramente eu estou sou servidora pública há mais de 30 anos e ocupo esse cargo de chefia do Departamento de Enfermagem já passou por alguns mudanças de organograma há mais de 20 anos. Então, ocupo essa liderança da equipe há mais de 20 anos. E em relação à portaria eu quero deixar aqui bem esclarecido que não houve nenhuma participação da chefia do Departamento ou do Departamento na decisão de fazer a operação da carga horária dos plantões e não houve nenhuma participação minha pessoalmente e nem da equipe gestora do Departamento de Enfermagem na elaboração dessa portaria. O que ocorreu mediante demanda de um grupo de servidores que questionaram as diferenças de carga horária entre os plantonistas e diaristas junto ao recursos humanos e mediante uma análise da carga horária dos plantonistas e diaristas foi então revisto a carga horária semanal e mensal das equipes dos profissionais e reajustado quando foi então implementada essa portaria. é uma portaria que foi elaborada à época pela equipe de recursos humanos com a participação da presidência ou realmente de membros da presidência à época e nenhuma das vezes que me procuravam para conversar eu me furtei a esclarecer muitas reuniões foram feitas pelas equipes para esclarecer o porquê dessa alteração com os cálculos matemáticos sendo expostos para todos foram inúmeras reuniões feitas para que todas as dúvidas fossem sanadas por parte da equipe não foi uma opção do departamento muito menos uma opção minha mas uma decisão pautada em cálculos e analisada por pessoas da equipe do jurídico da presidência sem então à época não me furtei a conversar mas não está no meu âmbito de atuação revertê-la claro que isso mostrou muitas dificuldades e insatisfação isso para o departamento foi muito ruim quando a equipe está insatisfeita e se sente lesada de alguma maneira isso se reflete no ambiente hospitalar no ambiente de trabalho conseguimos e temos sensibilidade para isso mas não está no meu âmbito de atuação elaborar ou tornar sem efeito uma portaria que trata de um assunto cujo tema está no âmbito de recursos humanos é isso espero ter esclarecido Ana está claro aqui desculpe me chamar de Ana está minha xará a gente quando encontra xará a gente acaba chamando aqui pelo primeiro nome está claro a sua colocação aqui no sentido de que a senhora é uma servidora que não tem responsabilidade sobre a elaboração de uma portaria como chefe do departamento há tantos anos a senhora vivenciou os 15 anos que foram ditos aqui pela Rejane que antecedeu a portaria e vivencia agora os 5 anos pós portaria diante dessa 8 anos desculpa diante dessa situação houve um questionamento de sua parte ao RH ao presidente ou a presidente do instituto para que fosse feita uma análise criteriosa e uma priorização na correção desse problema que foi gerado dado que a senhora sente pelo seu relato na pele os impactos fáticos dessa portaria aí no instituto houve alguma tratativa houve tentativa nesse período importante registrar o IPSEM que também já passou por várias gestões não é gente a cada ano eleitoral há uma mudança de presidência nesse governo já se passaram três quase que uma por ano não é verdade Guilherme então a gente tem uma inconstância comprometedora na presidência deste importante instituto do estado de Minas Gerais para além disso dessa inconstância eu gostaria de saber Ana se houve tratativa se houve um debussar não sei se a pessoa que está hoje no RH é a mesma que estava também no passado quando da elaboração quando da implementação me fala um pouco aí dessa sua lida administrativa microfone Ana seu microfone está bloqueado pronto sim em relação a possíveis tratativas para reverter tentar reverter sim houveram inúmeras conversas de reuniões porque sabidamente teríamos um impacto bastante expressivo junto à equipe que se reflete até hoje nós fizemos muitas reuniões com a equipe que estava à frente da elaboração dessa portaria da implementação diretamente à presidência não mas com membros que estavam próximos à presidência que faziam parte do gabinete da inter-presidente não temos nenhuma dessas pessoas hoje aqui no instituto já há alguns anos uma portaria que foi posta em 2014 e de lá para cá nenhuma das pessoas que participaram neste momento estão atualmente aqui no instituto sim obrigada Ana peço para a senhora ficar até o final da nossa audiência que a gente vai logo após ouvirmos aqui o Guilherme nós vamos abrir nós temos bastante pessoas aqui conosco para que elas possam também fazer uso da palavra para alguma informação complementar algum questionamento alguma sugestão de encaminhamento vamos ouvir agora o representante aqui da presidência do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais representando a Luisa Hermeto Coutinho que inclusive me correspondeu aqui por mensagens de WhatsApp Luisa agradeço aqui esses contatos vamos passar para o Guilherme Pretoni sem Rafonseca Guilherme antes de iniciarmos aqui a audiência o senhor me colocou que está há cerca de 3 anos no IPCENG então o senhor chega já no momento em que essa portaria está vigente e nós tivemos aqui a oportunidade ao longo da audiência de perceber os impactos as inquietações a injustiça que está sendo cometida com esses servidores e uma clara busca para uma real paridade e igualdade entre esses dois perfis aí profissionais a gente gostaria então não sei como também a Luisa chegou recentemente na presidência não sei se já era de conhecimento dos senhores dela essa realidade esses debates se era do conhecimento profundo os impactos que verdadeiramente recaem sobre esses servidores se era eu gostaria de saber o que está sendo feito para regularizar e garantir primeiro os direitos que esses profissionais têm a busca pela paridade pela igualdade desses profissionais e também a transparência na colocação e no debate da portaria 20 de 2014 com os servidores então dentre as suas colocações eu gostaria que esses pontos pudessem ser esclarecidos exatamente boa tarde deputada boa tarde a todos Pedro Pejane Flávia primeiramente conforme eu coloquei para a deputada vou colocar para todos aqui eu cheguei no Ipseng em março de 2019 sou funcionário de carreira do estado desde 2011 mas não estava no Ipseng então primeiramente colocar que não fazia parte da gestão no momento de elaboração e publicação dessa portaria e do estudo que foi feito em cima dela obviamente que ao longo desses três anos diversos problemas ou reivindicações das categorias chegaram até mim enquanto diretor de planejamento de gestão e finanças para que a gente pudesse tratar analisar verificar possibilidades de mudanças melhorias ou alterações afirmo aqui que esse é um ponto que nunca foi diretamente tratado junto a DIPGF realmente coloco aqui o RH a área de gerência de recursos humanos hoje do Ipseng está vinculada ao Ipseng então eu sou chefia direta ao RH então vamos começar por aí de qualquer forma eu acho assim eu vou tentar fazer uma uma explicação um pouco diferente daquilo que foi colocado aqui acerca da portaria não não estou entrando aqui num fator se está certo ou está errado mas só alguns pontos da portaria que talvez não tenham ficado tão claros para os senhores para que a gente possa interpretá-la talvez de uma outra forma e que a gente possa verificar se isso está correto ou errado num outro momento mas de qualquer forma me permitam o seguinte a portaria antes mesmo da portaria conforme citado pelo Pedro existe uma lei do Estado que é 15.465 que coloca aqui as cargas horárias das carreiras de auxiliar de seguridade social técnico de seguridade social analista de seguridade social e médio da área de seguridade social serão exercidas em regime normal ou de plantão nos termos de regulamento então nessa lei ela traz por exemplo que a carga horária de vocês a gente tem cargas horárias de 20 horas dentro de 100 30 horas e 40 horas perfeito e que essas cargas horárias serão exercidas seja em regime normal ou de plantão então vejam bem quando a gente fala de um cumprimento de uma carga horária de 30 horas que é a grande reclamação da portaria eu falo isso porque fazendo a conta da mesma forma que foi feito por vocês fazendo a conta aqui a carreira de 30 horas quando a gente pega por exemplo um plantão de 12 horas vou fazer uma conta me permitam fazer uma conta aqui conforme está na portaria a portaria o que ela tenta trazer é o seguinte se eu tenho que cumprir 30 horas semanais para o Ipseng como é que eu vou calcular isso tendo em vista plantões por quê? o plantão conforme vocês mesmos colocaram ele não tem uma simetria em termos de dias de semana únicos e exclusivos não é igual um diarista por exemplo que ele trabalha na teoria de segunda a sexta quantos dias tiverem no mês se tiver feriados ele folga em compensação ele é obrigado obrigado e vejam bem aqui isso é uma questão legal a comparecer ao serviço de segunda a sexta caso não seja feriado ou ponto facultativo no qual ele não tenha sido colocado para trabalhar então esse é um ponto importante ponto facultativo ele não gera um simples efeito de feriado onde a pessoa não vai trabalhar ela pode trabalhar inclusive se vocês olharem no decreto que saiu de publicação desse ano dos feriados ele coloca lá suas exceções dentro das exceções existe a área de saúde então assim o ponto facultativo no geral ele é um ponto facultativo administrativo para aquelas áreas que não tem de fato uma demanda de saúde mas ok se a gente fosse considerar então 30 horas semanais a pessoa trabalharia num mês considerando um mês de literalmente quatro semanas completas não existe assim um mês seria fevereiro começando no dia primeiro num domingo e o dia 28 seria por exemplo sábado aquela pessoa trabalharia 30 horas na semana quatro semanas ela trabalharia quantas horas 120 horas perfeito 120 horas para que um plantonista pudesse trabalhar a mesma carga horária como é que seria feito o cálculo se a gente fizesse estou falando desse mês perfeito do dia primeiro ao dia 28 de fevereiro se eu colocasse no regime de plantão e a gente fizesse as escalas quantos plantões seriam feitos nesse mês alguém calculou por exemplo dessa forma então se a gente for calcular até o dia 28 daria exatamente dez plantões por quê? porque a pessoa começou no dia primeiro então o plantão A que é o plantão 1 colocado pelo Pedro ele conseguiria cumprir os dez plantões começando no dia primeiro e terminando o seu último plantão no dia 28 já o plantão B ele começaria no dia 2 então ele não teria o dia 29 para cumprir a carga horária mensal mínima de 30 horas ou 120 horas mensal ou 30 horas semanais ficaria faltando um plantão então qual foi a lógica na construção da portaria aí eu estou falando de lógica tá gente estou falando eu não estava aqui lendo o estudo que está dentro de um processo numa pasta lá dentro do Ipsen então o estudo o que ele tenta fazer é o seguinte como é que ele compara para que você possa cumprir a sua carga horária então o que ele faz ele pega a carga horária diária do servidor vai ser a carga horária semanal dividida por cinco isso está escrito na portaria artigo segundo tá então ela pega vamos colocar vocês servidores de 30 horas então são cinco dias na semana então seria uma carga horária diária de seis horas perfeito aí vem o ponto até colocado pelo Pedro com relação aos dias né que são considerados desconsiderando feriados sábados e domingos foi uma forma inclusive de ajudar e não de atrapalhar por quê ele considera que a carga horária mensal vai ser dada multiplicando a carga horária diária que é seis pelo número de dias que na teoria um servidor diarista poderia trabalhar no máximo então ou seja diarista não trabalha sábado diarista não trabalha domingo diarista não trabalha feriado então a gente pega no máximo no máximo os dias todos da semana que tiverem no mês ou seja naquele dia que o diarista teria que trabalhar multiplica por essa carga horária diária que seria seis e chega na carga horária mensal que um diarista poderia fazer no máximo e a gente divide isso pela carga horária de cada plantão que existe em PSENG que são seis horas e doze horas e a gente chega num cálculo de quantos plantões seria necessário fazer para que vocês pudessem cumprir a carga horária aí vem a seguinte questão levantada pelo Pedro da questão desse meio plantão em alguns casos casos em que meu exemplo aqui por exemplo se a gente tiver um dia um mês com 20 dias úteis exatamente 20 dias a gente tem seis horas diárias vezes 20 dias úteis 120 horas semanais mensais desculpa em número de plantões seis horas 20 plantões em número de plantões de doze horas dez plantões é a mesma coisa que seria se vocês fizessem o descanso semanal é a mesma regra inclusive o mesmo número de dias o problema é realmente quando você tem um dia de números ímpares como a regra é pela metade vamos colocar você tem um plantão a mais quando ele é de 12 horas o plantão de 12 é o grande problema entre aspas porque se você fizer um a menos você não cumpre a carga horária mensal que está na lei então tem uma lei que exige que a carga horária mensal seja cumprida então ou seja se a gente por exemplo se eu diminuo um plantão se eu não completo esse plantão vocês não cumprem a carga horária mensal e assim aí eu estou colocando de uma forma bem geral esse arredondamento inclusive que existia na lei na portaria na primeira vez que foi assim publicada e aí foi retirada foi exatamente porque ele sempre arredondava para cima sempre e não era o ideal você vê que nas cargas horárias por exemplo de 20 e 40 horas existem vários meses na teoria que a gente arredonda para baixo o número de plantões porque ao longo do ano vai ter hora que ele está para cima vai ter hora que ele está para baixo então assim no de 60 horas isso não acontece porque ele dá exatamente vamos supor 10 plantões e meio 11 plantões e meio o meio por regra matemática e eu não estou falando que foi a regra estabelecida pelo epicentro falando de regra matemática o meio sempre vai para cima sempre é uma regra matemática a não ser que tenha algo que diga que não só que a lei não permite isso esse foi o grande ponto trazido pela lei que vocês teriam que cumprir uma carga horária mínima conforme colocado aqui e até mais do que isso um ponto que eu estou olhando dentro do que eu pude dentro desse período a partir do momento em que houve a convocação que eu tive tomei conhecimento mais a fundo a respeito da portaria que a gente foi tentar entender todo o seu funcionamento deputado é que de fato em vários momentos se a gente fizer de uma outra forma por exemplo considerando só o descanso da forma como foi colocado os servidores podem ter inclusive perdas e eu não estou falando só dos servidores de 30 horas estou falando do IPSENG porque assim é uma regra para o IPSENG e isso é um problema quando a gente faz uma regra eu não consigo criar uma regra governamental para a classe de 20 horas para a classe de 30 uma regra diferente para a classe de 40 uma regra diferente nós temos leis nós temos decretos nós temos portarizes e regulamentações então assim no caso por exemplo de um mês de 31 dias aí o exemplo contrário se eu fizesse aquela regrinha por exemplo de trabalho é um folga dois dias trabalho é um folga dois dias uma pessoa que começasse o plantão no dia um ela faria plantões por exemplo de 12 horas se eu não estou enganado essa que é 12 horas não é 12 horas isso ela faria por exemplo o plantão dia 1 dia 4 dia 7 dia 10 dia 13 dia 16 19 22 25 28 e 31 ou seja ela faria 11 plantões conforme está na portaria tendo em vista o número de dias úteis a obrigação é fazer 10 quando o mês tem por exemplo 20 dias ou 11 quando ele tem mais dias úteis então assim em momento nenhum a portaria veio na minha na visão da forma como ela foi elaborada em termos de nota técnica em termos inclusive de nota jurídica como uma forma de prejudicar os trabalhadores ou gerar nenhum tipo de problema para vocês o que ela veio foi realmente tendo em vista um questionamento em termos do cumprimento ou não da carga horária mínima semanal e aí portanto mensal todos vocês tem espelho de ponto vocês sabem que o ponto não é fechado semanalmente o ponto é fechado mensalmente então ele é uma soma das cargas horárias semanais então assim como houve um questionamento de que não se estava cumprindo o mínimo mensal foi a forma que o Ipseng teve na época que foi enxergado de que se cumprisse o mínimo mensal é claro obrigado obrigado então assim a gente aqui dentro do Ipseng nós não temos assim nenhum nenhum interesse de forma nenhuma de gerar impactos negativos ou problemas para os servidores a partir do momento que isso chegou por exemplo para a gente tive uma conversa por exemplo rapidamente com a presidente a respeito do assunto pediu para que eu viesse até porque eu de fato estou aqui há mais tempo e temos outras questões relativas a recursos humanos legislação própria do Ipseng que eu tenho um pouco mais de domínio mas de toda de toda maneira o Ipseng a gente sempre que recebe por exemplo questionamentos ou coisas do tipo diretamente que a gente tem a oportunidade de nos manifestarmos a gente sempre busca fazer os estudos novamente já teve diversos pedidos que foram feitos comparecer jurídico algumas coisas de possibilidades ou não de fazê-lo vou colocar aqui algumas questões gente que já aconteceram por exemplo quando o governo por exemplo houve por exemplo uma alteração naquele decreto de ajuda de custo o Ipseng procurou por exemplo fazer uma retificação no decreto para que a gente pudesse ter por exemplo pessoas que não fazem o mínimo de seis horas diárias mas que estão por exemplo não cumprem 30 horas semanais por exemplo a gente pudesse ter uma flexibilização de horário para que eles pudessem ganhar o vale o auxílio alimentação o Ipseng ele sempre busca fazer de alguma forma atender as demandas dos servidores desde que haja prerrogativa legal então assim o nosso problema maior é que realmente houve um parecer jurídico a respeito da portaria e essa portaria deputado ela é assim anualmente é feita uma nova publicação do seu anexo que é o anexo que traz o número de dias o número de plantões que deverá ser feito para cada uma das cargas horárias seja 20, 30 ou 40 horas se plantão de 12 ou de 6 terem visto o número de dias úteis do mês para a gente não considerar por exemplo o número de dias completos terem visto que o diarista não trabalharia o número de dias completos no máximo o número de dias úteis então a gente tenta fazer na verdade é uma forma de não gerar um prejuízo para vocês se existe todo esse questionamento a respeito dela eu não vejo nenhum problema no IPSENG em fazer por exemplo uma reanálise da portaria uma reanálise dos números e verificar uma outra forma de a gente chegar por exemplo num cumprimento entre as dessa jornada de trabalho sem ferir nenhum tipo de questão legal e sem gerar nenhum tipo de impacto para vocês e aí havendo essa possibilidade nós não temos nenhum problema desde por exemplo a Ana está aí a Ana é responsável realmente pela questão das escalas desde que não afete por exemplo a questão inclusive assistencial porque eu não é uma questão que foge um pouco do meu da minha competência do meu domínio mas assim legalmente falando o que a gente pode fazer entre as é isso fazer uma reanálise tentar buscar uma outra proposta em conjunto assim uma comissão ou a partir de um realmente aí eu vou ser honesto com vocês de uma provocação porque assim formalmente essa provocação ela nunca veio assim então assim nunca veio por exemplo um pedido formal para que a gente reanalisasse a portaria então assim a partir do momento que ela foi feita tendo visto esse pedido lá atrás ela teve uma análise técnica ela teve um estudo técnico um estudo jurídico ela teve nota jurídica concordando com a forma tendo em vista a legislação então tem todo um arcabouço que ele precisa ser assim superado no sentido se a gente for pensar em uma alteração da portaria tentei deixar claro aqui para vocês a fórmula de cálculo para demonstrar que não é uma questão assim abusiva entre aspas por exemplo quando a gente pega aqui uma pessoa que faz 30 horas e tem que fazer 10 plantões num mês por exemplo de 30 dias ele de certa forma ele vai fazer um plantão um dia e vai folgar dois estou errado? assim são 10 dias em 30 então na teoria quando a gente fala de descanso ele estaria cumprindo ou não assim estou falando porque assim vocês colocaram muito não estou falando porque vocês colocaram muito a questão que o descanso não está sendo dado e aí assim uma pessoa que trabalha por exemplo plantões de 12 horas ele vai fazer 10 plantões no mês nós temos meses geralmente em torno de 30 dias então de fato ele vai fazer um plantão vai folgar dois dias estou falando assim vai folgar dois dias isso e vai fazer mais um plantão folgar dois dias fazer um plantão folgar dois dias e aí vão dar 30 dias porque são 10 plantões então na teoria o descanso está sendo cumprido só que a gente fala assim está sendo em termos de número mas eu estou falando o seguinte não na portaria está gente olha só vamos pensar olha o número de novo eu não estou falando na realidade a portaria é uma regulamentação do número de dias que tem que ser trabalhado o plantão em si a escala de trabalho ela é desenvolvida dentro ali do setor do departamento da ANA eu não tenho realmente acesso a essas escalas aos plantões que são feitos porém de fato você tem por exemplo uma carga horária de 30 horas semanais isso vai dar 10 plantões além de 12 horas mensais se são 30 dias eu trabalho um fogo dois então existe espaço para o descanso a portaria ela não impede que isso aconteça então assim só um momentinho a gente precisa vamos só só um minutinho nós não podemos falar conjuntamente porque senão a captação do som não permite a compreensão de quem está nos escutando do lado de lá eu gostaria que o Guilherme pudesse encerrar Guilherme a sua colocação aí Regiane a gente passa para que você fale em cima dessas colocações dele para a gente tem sempre que lembrar que tem gente escutando além de nós aqui então o Guilherme encerrando a gente volta para você fazer a sua demonstração deixa eu só mas não sem problema pode pode responder claro baseado no gráfico do seu do seu calendário aí que eu estou vendo aqui coloca um plantão a mais nesse calendário que você está falando aí porque baseado na sua no seu mês perfeito que é 28 isso é o que você está falando eu estou baseando naquilo que você falou coloca um plantão a mais aí e garante as duas folgas sim não tem como não é isso agora outra coisa outra pergunta que eu queria fazer baseado você está falando de uma lei baseada no 15465 e citou o mês de fevereiro como o mês perfeito ao meu ver o mês fevereiro é o mês defeituoso não perfeito porque nós temos 12 meses somente um mês nós temos 28 ou 29 dias o mês perfeito que eu entendo dos 12 seria o mês de 30 dias que estaria ali na meiuca não é isso? posso só gente deixando claro quando eu falo mês perfeito eu estou falando é um mês que ele tem exatamente quatro semanas completas eu entendi não é um mês modelo eu não estou falando disso assim é um mês perfeito em termos de número de quatro semanas certinhas para a gente fazer uma conta mais fácil de toda forma quando a gente não pega fevereiro pode ser de 30 de 31 dias o que acontece é quando é um mês de 28 dias seria vamos colocar de novo esse mesmo modelo a gente teria 20 dias semanais então seriam 10 plantões então você conseguiria entre aspas fazer aqui dentro uma lógica de descanso eu não tenho problema nenhum gente como eu coloquei mais uma vez da gente analisar uma outra maneira tendo em vista essa reivindicação acho que o Ipseng como um todo a Luísa todo o nosso cabinete de fazer uma análise não, não eu estou querendo dizer o seguinte na teoria quando você coloca o descanso exatamente num modelo onde ele começa no dia primeiro e termina de primeiro você faz exatamente os 10 dias só que é óbvio que isso é uma vida de modelo a vida real conforme o plantão é colocado pela Ana conforme as escalas são distribuídas é algo que os recursos humanos deixando claro a gente não influencia na distribuição das escalas isso é feito diretamente com as equipes então a portaria ela traz uma análise da legislação versus o que eu preciso cumprir versus uma forma que foi colocada de cumprimento lá em 2014 e que ela vem anualmente sendo republicado um anexo com essa carga horária o número de dias úteis de forma a cumprir a carga horária mínima existem outras formas de fazer isso ok assim o IPSEG não vê nenhum problema de fazer algum tipo de adaptação deixando claro que a grande questão é essa cumprir a carga horária mínima conforme a legislação se houver alguma forma de fazer isso seja colocando plantões específicos não tem problema um ponto que é importante é que conforme colocado pelo Pedro a questão de jogar a carga horária excedente para o mês subsequente ele foi revogado porque foi revogado inclusive há muitos anos atrás o banco de horas dentro do Estado não existe por exemplo você pagar porque a carga horária é mensal não existe você pagar horas de um mês por exemplo usar horas excedentes de um mês para cobrir horas faltantes em outro mês isso não existe dentro do Estado na legislação então por isso que não era possível por exemplo jogar isso para o mês subsequente então esse dispositivo ele não ia ao encontro da legislação por isso que ele foi revogado lá atrás queria pedir a conclusão só por último gente com relação a ajuda de custo também foi um ponto levantado pelo Pedro a portaria a solução conjunta na verdade Ipseng Seplai Cofim ela traz as formas de pagamento da ajuda de custo o diarista desde que trabalhado seis horas por dia ele recebe o valor da ajuda de custo na própria portaria traz a questão dos plantões então assim quando a pessoa faz um plantão de doze horas ela tem uma remuneração de ajuda de custo pelo plantão então na teoria se você trabalha dez plantões você ganha dez vezes o valor da ajuda de custo considerando o teto máximo de um diarista porque é a mesma lógica da portaria não faria sentido na teoria você ter nem vocês trabalhando ou ganhando mais ou menos do que o teto do diarista então assim se ele tem um teto que ele vai trabalhar no máximo vinte e dois dias úteis por exemplo num mês ele vai ganhar vinte e dois vezes o valor diário e aí esse mesmo valor é o teto para os plantões então assim eu de verdade estou falando assim agora eu não vejo eu vou colocar assim erro ou divergência nesse ponto porque foi dado o mesmo valor de teto que um plantonista poderia ter e que um diarista poderia ter no mês então não existe pagamento a mais nem para o diarista nem para o plantonista é o mesmo teto considerando o valor diário vezes o número de dias úteis no máximo para cada um ok certo agradeço aqui Guilherme pela sua explanação entendo que você traz um cálculo do que seria algo perfeito matematicamente perfeito trazido pela pela portaria mas o que nós estamos discutindo aqui foi a explanação do Pedro da Flávia da Regiane e com certeza das demais que estão aqui é como que isso funciona na prática e na prática isso está causando esse desequilíbrio essa disparidade mas o senhor também coloca que a partir do momento que está identificado um problema há espaço para a construção de um consenso ou de uma correção no que está funcionando e que pelos dados apresentados pela Flávia mostra claramente uma disparidade sendo assim antes de devolver a palavra ao Pedro e abrir aqui para os nossos que estão participando eu queria registrar aqui gente que nós estamos aqui hoje numa pequena representação importante dos servidores do IPCEN que estão sendo impactados olha aqui quantas pessoas que estão aqui presentes hoje estão falo pouco porque na verdade não estão todos porque a casa não permite inclusive o acesso deles em função do rito COVID mas temos aqui maioria mulheres que provavelmente estão abrindo mão do seu tempo de descanso para discutir algo que impacta finalisticamente na vida de vocês então primeiro eu quero agradecer muito a presença de vocês que estão aqui representando parte dos servidores e acredito só não estão todos aqui em função da própria restrição da casa e obviamente do compromisso do trabalho porque as pessoas que estão lá estão no IPCEN precisam também ser acompanhadas em função com esses profissionais mas eu queria saber Guilherme como então que nós vamos fazer para de fato analisar a portaria e trabalhar pela revogação ou pela correção dentro desses dados que foram apresentados aqui já que há espaço para esse diálogo considerando que o senhor chegou recentemente que a presidente Luísa também está recente que a Ana acompanha isso já há mais tempo temos aqui pessoas que podem ajudar com dados e com a vida prática na interpretação desses dados aí nós não vamos falar de dado matemático daquilo que é perfeito nós vamos falar do que está acontecendo de fato na vida das pessoas é preciso lembrar aqui que a gente está dialogando com o Instituto do Estado então assim a gente precisa que isso seja de fato equacionado então se há esse espaço como que nós vamos proceder como que o IPSENC pode proceder com os servidores para alcançarmos algo que seja justo não é Pedro que a gente consiga de fato alcançar a paridade e a igualdade entre esses plantões e entre esses perfis profissionais antes do senhor responder eu vou pedir um minutinho gente eu vou precisar suspender a reunião aqui por dois minutinhos e a gente retoma já já minutos para as considerações de vocês quem quiser fazer uso da palavra pode se manifestar ao Pedro que é aquele rapaz que está ali acompanhando conosco ele vai direcionar aqui para o microfone enquanto vocês vão se organizando eu vou devolver a palavra aqui são dois Pedros não é Pedro? aquele Pedro lá para fazer uso da palavra e o Pedro aqui conosco na mesa Pedro Cardoso vai fazer algumas considerações antes da gente abrir para as considerações dos senhores e das senhoras eu gostaria de dizer o seguinte eu respeito a fala do Guilherme respeito as considerações dele mas não sou obrigado a concordar com elas certo? eu acho o seguinte que dois mais dois são quatro não são cinco ele citou o mês de fevereiro como a aí para usar como cálculo para os demais meses como a região já falou é um mês atípico para dizer que a escala a gente trabalha um mês trabalha um dia a menos devido a isso criou-se a portaria e tudo mais mas eu gostaria de dizer que tanto no setor público quanto no setor privado o trigésimo primeiro dia a gente trabalha de graça certo? são pagos 30 dias então a gente trabalha sete sem contar a portaria a gente trabalha sete dias sete dias no ano que são sete meses que tem 31 dias claro que não são todos os colegas mas aquele que trabalha no dia primeiro vai trabalhar no dia 31 é isso que a gente acabou de relatar então isso não serve como argumento dizer que o dia 31 o mês de fevereiro serve para criar a portaria certo? ele citou também a questão das seis horas que não serve que de acordo com a portaria de acordo com a lei do estado você não pode não tem banco de horas mas é necessário que a instituição reconheça os direitos dos trabalhadores certo? por que que eu tenho que trabalhar seis horas de graça sendo que se eu bater cartão na instituição sete horas da noite e bater cartão no outro dia seis e cinquenta e nove da manhã a instituição me cobra uma hora por que que ela que por que que eu tenho que trabalhar seis horas de graça para a instituição e não computa então é é isonomia a portaria não está em momento algum é igualando os direitos já foi mostrado aqui contra fatos não há argumento contra fatos não há argumentos certo? então o que mais que 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 quando é que antes da portaria nós descumprimos alguma jornada de trabalho quando é que já foi provado não tem jeito é um argumento falacioso dizer que a gente trabalha menos que a diarista é um argumento falacioso obrigada andré bom quem pedro quantos inscritos dois inscritos dois inscritos vamos começar com a senhora Leny Leny você se apresenta pode usar o microfone por favor porque está sendo gravado nós teremos posteriormente as notas taquigráficas dessa reunião que é uma reunião pública pessoal eu sou técnica em enfermagem do CTI do Ipseng e realmente essa portaria ela deveria meu nome é Leny essa portaria deveria simplesmente ser derrubada simplesmente como a deputada Ana Paula disse ali eu gostei muito da fala dela que ela falou que uma coisa é você fazer uma portaria outra coisa é você vivenciar na prática e eu tive uma decepção terrível há pouco tempo já é duas vezes que me acontece que eu não posso fazer esse HT e porque eu tenho uma mãe de 91 anos e entre esse terrível HT e minha mãe é lógico que eu vou cuidar da minha mãe que me deu a luz e que me deu até meu curso não é digno eu fazer isso e outra coisa uma portaria ser discutida dentro de um âmbito de uma sala entre uma gerência hospitalar alguns funcionários e chegar perto de nós e falar engole você tem que fazer e outra coisa é eu chegar num setor de trabalho é a mesma coisa os desrespeitos você hoje não está trabalhando mais no CTI você vai para lá então essas coisas acontecem dentro do hospital já aconteceram comigo tenho marcas profundas não dá tempo de falar e nem quero que eu já venci mais forte o que está em mim mas essa portaria tem que ser derrubada nós vivemos 15 anos sem ela de repente ela apareceu diabolicamente para nos prejudicar porque uma coisa é a pessoa ter o dinheiro a bufunfa do dinheiro no bolso e a outra é você ter que correr atrás para você buscar esse dinheiro mas pelo amor de Deus com dignidade vamos chegar perto do funcionário vamos fazer uma reunião aqui a partir do mês que vem vai mudar isso e nós também temos que ter nosso direito de fala de aceitar ou não uma situação negativa terrível como essa essa portaria tem que ser derrubada gente tem que haver uma forma de acabar com essa portaria que está trazendo benefício para alguém e prejudicando outros desculpa joia muito obrigada pela consideração pela ponderação não há que pedir desculpas porque nós estamos aqui em uma audiência justamente para escutar e para entender como que isso afeta a realidade da vida das pessoas e como eu disse no início nós não estamos falando aqui de números frios nós estamos falando de vida de gente de homens e mulheres que estão comprometidos com o funcionamento do IPSEC boa tarde minha nome é Juliana Juliana eu sou plantonista de 30 horas e embora não seja da área de saúde eu passo pela mesma situação eu gostaria de aproveitar deputada a presença do doutor Guilherme aqui para pedir a ele um pouco mais de atenção no RH dele que tem sempre um pensamento muito punitivo doutor Guilherme eu gostaria de falar com o senhor que em nome de outros colegas não em meu nome que várias perícias foram indeferidas eu tenho uma colega que está sendo descontada dois meses de salário sem ao menos ser revisto o recurso dela o IPSEC e o RH dele hoje ele é punitivo doutora doutora Ana Paula ele não nos escuta ele não nos explica ele fala é assim e pronto tem uma demanda minha específica doutor Guilherme que eu vou subir para a ouvidoria que tem um mês já que eu me dirigi ao doutor Rafael eu vou explicar porque atinge a todos os meus colegas o decreto que concedeu 25 reais de aumento de ajuda de custo para o diarista o IPSEC nos pagou 6 reais a maioria dos plantonistas e eu pedi ao doutor Rafael que explicasse porque o valor é extremamente discriminatório e sem justificativo pedi a ele que ele justificasse e nos desse porque eu falo em nome não só no meu nome mas em nome de vários colegas que tiveram esse erro e ele não me respondeu nós não temos resposta Ana Paula do IPSEC nós não temos tudo é judicializado o meu quênio não saiu porque eu sou da área administrativa cada problema no IPSEC é mandado de segurança são ações e mais ações porque o IPSEC não nos responde eu estou falando em meu nome e em nome de vários colegas aqui que tem o mesmo problema eu sei que hoje a questão é a portaria viu Guilherme mas eu queria só aproveitar e te falar que pelo amor de Deus o salário já é uma miséria e a Márcia Poseidon está descontando de todas as pessoas que tiveram perícia indeferida todo o salário do mês antes de todo o recurso inclusive o judicial que é o direito do funcionário eu gostaria que você revisse isso porque o salário é verbo alimentar e eu estou vendo muita gente sofrendo muito obrigada obrigada Juliana temos mais uma intervenção que é a intervenção da Mônica aí após a fala dela a gente vai passar aqui para as considerações Mônica e Edmilson boa tarde deputado respondê-lo ou não vamos fazer um bloco acho que fica mais adequado boa tarde deputada boa tarde colegas o meu questionamento é o seguinte nós a associação ela trouxe um estudo pormenorizado a respeito dos plantões da legalidade de tudo e por que o Ipseng não trouxe esse estudo uma vez que ele disse aqui que foi revisto que houve pareceres por que que não foi apresentado nesse momento se apareceres para a instituição dessa portaria são documentos anteriores a essa reunião então por que que não foi apresentado por que que a gente não está tendo essa transparência porque aqui com todo respeito você simplesmente falou em um mês perfeito e fez algumas contas e não trouxe o estudo no qual o Ipseng se embasou para poder formular essa portaria esse é o meu primeiro ponto e o segundo é quando você trata de ponto facultativo realmente o ponto facultativo é facultado ao servidor trabalhar só que em termos o ponto facultativo é se eu enquanto servidora quiser prestar serviço isso é algo assim insano muitas vezes a gente pensar mas se eu enquanto servidora quiser prestar o serviço no dia que é o ponto facultativo eu tenho direito só que o plantonista ele não possui esse direito né ao plantonista é plantão é ponto facultativo é feriado o plantonista ele tem que comparecer então nos é negado a faculdade de escolher trabalhar ou não então são esses dois pontos então eu acho que o ponto facultativo não pode ser considerado como um dia normal de trabalho na realidade do plantonista né então mais um ponto em que a portaria falha no momento de calcular os dias né igual que quarta-feira amanhã é ponto facultativo quem está de plantão amanhã vai dar o plantão não é facultado a ele dar ou não esse plantão então eu acho que é outro ponto da portaria que tem que ser revisto né essa digamos assim essa esse cronograma que é aprovado com um ano de antecedência é extremamente cruel nesse sentido né então esse é o ponto que se coloca que o servidor plantonista trabalha muito mais do que o servidor diarista né é isso obrigada Mônica trazendo aqui na verdade mais um esclarecimento né dos impactos das diferenças entre os plantonistas e os diaristas né acho que só falo foi bem clara nesse sentido né obrigada viu Mônica Rede Nilson boa tarde sou o Rede Nilson servidor no estado desde 2001 atuando na área de enfermagem na verdade eu queria um esclarecimento de fato do doutor Guilherme seria possível ele esclarecer o porquê na verdade o questionamento é sobre os plantões que o profissional de 30 horas tem que cumprir sim mas uma coisa muito muito discrepante é que na verdade essa carga horária ou essa correção dessa carga horária para que se cumpra o que a legislação vigente que o senhor citou como ela não foi imposta aos outros profissionais e tão somente aos profissionais de enfermagem médico não cumpre ou não aconteceu equiparação nesse sentido uma vez que o edital deles que foi no âmbito do concurso de 99 como diz a Renata preconiza lá que ele tem que cumprir às 20 e não aconteceu a correção para que se faça o reajuste como você diz somente o pessoal da enfermagem obrigado o rednilso o senhor traz então aqui mais uma questão né por que só na enfermagem aí Guilherme eu vou te passar aqui então a palavra para o senhor poder responder a essas perguntas eu ainda há mais alguém que gostaria de fazer algum comentário algum pronunciamento estamos aqui no espaço de diálogo gente assim quem é a vontade aqui para para questionar para apontar aqui algum aspecto Guilherme tá gente boa tarde então assim primeiro ponto com relação a fala respeito das perícias médicas vamos lá o governo do estado ele tem uma legislação a respeito da possibilidade ou não né de aprovar licenças médicas e o único órgão do estado que tem a competência de fazer a perícia aprovar ou não o deferimento dessa licença é a CEPLAG então a CEPLAG através da superintendência central de perícia médica saúde ocupacional né ela faz essa análise ou seja toda e qualquer perícia né do Ipseng por exemplo ela não é feita pelo Ipseng o Ipseng não tem autonomia para fazer isso e a nossa equipe não faz essa perícia então a pessoa ela é submetida a uma marcação junto à perícia da saúde né ocupacional da CEPLAG a pessoa passa por essa perícia a perícia dá o seu laudo encaminha ao Ipseng dentro de um processo estabelecido por uma legislação e essa legislação traz quais são os passos ou obrigações de cada um dos órgãos dentro desse processo ao Ipseng né e eu estou colocando isso porque o sindicato por diversas vezes já colocou em reuniões seja com o governo do estado ou mesmo dentro do conselho essa reivindicação da volta da perícia entendendo que o Ipseng não tem hoje essa capacidade legal então assim ao Ipseng cabe o cumprimento daquilo que foi determinado pela perícia médica então assim quando a gente recebe um processo negando a perícia negando por exemplo um recurso negando qualquer coisa vem sempre o pedido assim vem no processo o encaminhamento do resultado e o pedido que se adote as medidas conforme a legislação e a legislação ela traz que a partir do momento que a perícia é negada a gente deve fazer os descontos né então não é uma ação gente deliberada ou decidida pelo Ipseng a gente realmente deve cumprir aquilo que foi colocado tendo em vista a negativa existem casos que realmente em algum momento existe por exemplo uma revisão daquele parecer Ipseng faz a taxação daquilo que foi colocado eu sei que realmente a remuneração é uma verba que as pessoas contam para a alimentação para as contas diárias mas como eu coloquei não é algo que infelizmente por exemplo o RH do Ipseng tenha algum tipo de gestão sobre para não fazer o pagamento ou a retirada do recurso Juliana Juliana é necessário que faça uso do microfone porque a reunião ela é gravada e a gente precisa de todo o registro sonoro tá o que vem ocorrendo na covid é o seguinte a pessoa ela não tem a oportunidade de estar na frente do médico perfeito no caso no caso em especial que inclusive será demandado judicialmente é o seguinte a pessoa fez uma cirurgia apresentou o atestado médico só que ela estava operada ela ficou em casa no dia 3 de dezembro e só foi indeferido no dia 8 de fevereiro ela não teve essa perícia deferida ou indeferida no momento perfeito e ela entrou com recurso o que eu estou pedindo para o senhor analisar é a possibilidade de suspender esse desconto até o julgamento do recurso a gente a gente fez essa solicitação junto a CEPLAG através do RH responde e nos foi respondido que o desconto deverá ser feito e caso o recurso seja aprovado ser refeito o pagamento o que eu estou querendo colocar é que essa não é uma ação cujo Ipseng tenha controle sobre ela realmente é uma ação com uma legislação específica e com algo que realmente depende de uma deliberação superior que no caso pertence a CEPLAG não, mas aí o senhor já me respondeu porque aí a gente suspende com o mandato de segurança obrigado de nada e com relação a questão dos planos da ajuda de custo gente vamos lá quando veio a normativa da alteração da ajuda de custo essa normativa ela trouxe uma alteração no valor diário no caso do Ipseng a gente tinha um acordo um vale alimentação diferenciado de 53 reais então agora a gente tem assim como a grande maioria dos órgãos 50 reais fixo por dia e 25 reais atrelado a metas correto? nessa deliberação que foi feita pelo COFIN pelo Comitê de Finanças do Estado ela traz que as formas de reajuste dessa ajuda de custo ela alterou o valor do diarista porém a portaria que estava lá publicada na época ela não traz a fórmula para a ajuda de custo do plantonista que é essa fórmula que eu comentei 22 dias úteis vezes 53 reais o teto máximo de 1.166 reais ao mês para os plantonistas seis horas vamos colocar assim então qual que é a grande questão o texto da deliberação do COFIN ele não abarcou por exemplo essa mudança automática do valor do plantão ele gerou um reajuste apenas da mesma forma daqueles órgãos cuja ajuda de custo já estava superior aos 75 reais então se usou a mesma fórmula de cálculo e o que foi pedido eu estou colocando o IPSENG formalmente já colocou o sindicato já colocou é que se revisse isso assim como a FEMIG não é só o IPSENG a FEMIG também tem o mesmo caso porque é uma regra geral dos plantões essa análise já foi para o COFIN para que o COFIN delibere e faça a correção vamos colocar assim do valor do plantão considerando a mesma fórmula e que esse valor seja sim ressarcido retroativamente ao mesmo mês quando foi dado o valor para o diarista então isso vai ser feito o governo do estado está analisando a gente já solicitou e pretende fazer o pagamento em breve ok assim que é aprovado em terceiro ponto com relação aos quinquênios os quinquênios teve realmente aquela alteração da legislação então uma lei complementar federal foi aprovado então que isso fosse considerado esse tempo dentro da pandemia para os servidores de saúde educação segurança correto quando veio a taxação da folha a CEPLAG nos solicitou as pessoas que se enquadravam como saúde nós fizemos sim um encaminhamento da listagem completa do IPSENG todos os servidores dentro do entendimento de que conforme a lei que rege o IPSENG o IPSENG é um instituto de previdência que atua com saúde segurança saúde assistência social previdência mas que o instituto como um todo tem esse caráter existe houve um entendimento dentro do estado um pouco mais restritivo tendo em vista um parecer da GE anterior do que era considerado saúde para fins inclusive de concurso público de alguns outros tipos de verbas e de pagamentos e aí houve uma consulta à GE se isso realmente deveria ser expansível a todos dentro do órgão ou aqueles que de fato estavam prestando assistência direta na saúde então por isso num primeiro momento foi abarcado aqueles que claramente segundo a lei porque a lei gente é muito ampla quando você lê não deu esse entendimento muito claro então o governo do estado de uma forma preventiva ele decidiu fazer a consulta à GE pagar para aqueles que de fato estava claro na legislação e tendo o ok do parecer do advogado geral do estado fazer o pagamento dos demais servidores quarto ponto ponto facultativo na verdade ponto facultativo ele é na verdade facultado ao gestor permitir o facultativo para os seus servidores o gestor ele pode convocar os servidores a trabalhar então assim não é um feriado feriado para eu convocar alguém inclusive tem que fazer vamos colocar assim um processo inclusive de pagamento adicional daquele dia então o ponto facultativo ele é diferente ele de fato ele permite a convocação das pessoas ou seja a não liberação das pessoas naquele dia por isso a época da portaria só se considerou excluído feriado e fim de semana ok então ele tem uma diferença normativa entre os dois dias o que é ponto facultativo o que é feriado quando sai o cronograma antecipado ele é baseado nos feriados que estão disponíveis no estado perceba que o ano passado quando houve uma alteração dos feriados inclusive carnaval páscoa foi republicada a portaria alterando o anexo tendo em vista a alteração do número de feriados previstos então o fato dela sair antecipadamente ou não ela não ela não gera um problema porque se considerado sábado domingo e feriado e houver alguma alteração no que for publicado pelo governo para o final do ano a gente faz a alteração do anexo da portaria a grande questão que eu acho que está em discussão é a questão do ponto facultativo que conforme a normativa que hoje existe ele não é considerado então ele dar ou não o ponto facultativo não alteraria a regra que hoje está estipulada por fim a questão mensal que você colocou da carga horária eu quero dizer o seguinte existe uma legislação no estado que traz que o ponto dos servidores será consolidado de forma mensal correto? isso vale para qualquer servidor seja ele diarista plantonista 20 horas 30 horas 40 horas essa legislação quando a gente soma as cargas horárias a gente precisa cumprir a carga horária semanal vezes o número de dias de semana e colocar isso ao longo do mês e a gente não pode levar excesso de um mês para o próximo mês e nem usar por exemplo excesso do mês seguinte para pagar falta do mês anterior quando a gente coloca por exemplo se ele é 30 horas se ele é 20 horas se ele é 40 horas se ele é médico se ele não é isso esse ponto ele não interfere por exemplo na portaria ou em nenhuma regra todos tem que cumprir essa carga horária por exemplo eu nem do IPSENG sou sou da Secretaria de Planejamento mesmo sou servidor da Secretaria de Planejamento mas eu tenho uma carga horária exceto o cargo o cargo me faz trabalhar horas muito além das minhas 40 horas semanais mas seriam 40 horas semanais então assim seja no IPSENG seja na CEPLAG em qualquer órgão do estado eu teria que cumprir aquela carga horária de 40 horas semanais os médicos eles tem uma carga horária de 24 conforme está determinado aqui de 15 alguns muito antigos pela época que entraram pela carreira a forma que existia carreira então assim eles tem que cumprir essa mesma carga horária seja em regime diário ou seja consultas diárias ou em regime de plantão da mesma forma que é colocado para as carreiras e não é só enfermagem qualquer carreira desses grupos você pode ver que a portaria não fala de enfermagem ela fala dos grupos da carreira de auxiliar de seguridade social tech de seguridade social analista de seguridade social ou seja todas as carreiras tem a mesma regra se for em regime de plantão o número de dias conforme a portaria se for em número diário o número de dias úteis que existem no mês ok espero ter respondido a todas as questões Guilherme antes da gente encerrar a gente nós já estamos caminhando aqui para o encerramento vamos ter aqui no máximo mais 10 minutos eu queria só passar para um questionamento da Rejane nós estamos elaborando aqui alguns requerimentos que estamos extraindo aqui da nossa audiência mas eu queria que a Rejane pudesse fazer o questionamento que foi apresentado ali para a doutora Rafaela até a Flávia comentou isso no início da fala dela ela falou assim que o para contar o quinquênio a falta do plantão portaria ele é contado então se você faltou na contagem do quinquênio ele vai entrar mas e por que na ONU na aposentadoria? não é contado para a aposentadoria então esse plantão a mais que eu estou trabalhando ele não está contando ele está 100% de graça nem o direito ao vale transporte eu não tenho eu estava questionando aqui com o Guilherme ele estava me explicando como é feito a cobrança do do plantão que eu questionei aí Guilherme nós fizemos várias contas exaustivamente e o desconto é contado somente 10 plantões então esse ano em março nós fomos obrigados a fazer 12 mas na hora de contar o desconto eu só conto 10 então se eu deixei de fazer um eu vou receber somente não era para pegar o meu salário digamos que meu salário é 100 reais eu eu dei 12 plantões tinha que dividir 100 por 12 não eles eles continuam dividindo por 10 e tirando uma parte você entendeu entendi então qual é essa explicação do RH aonde que está escrito isso que se se eu tenho 12 plantões e eu faltei um tem que me tirar uma parte de 12 agora não eles me tiram uma parte de 10 mas eu fiz 12 é uma parte de 10 ou uma parte de 12 gente é porque é o seguinte de novo quando você falta um plantão assim como o descanso remuneral descanso semanal remunerado que o diarista tem por exemplo se o diarista ele falta sexta-feira o que acontece por exemplo com o valor do sábado e domingo se ele falta sexta e segunda ele perde sábado e domingo correto então assim da mesma forma um plantão você tem o plantão e você tem o seu descanso né você não trabalha nos outros dias na teoria então para cada plantão no caso de 12 horas você teria dois dias de descanso então seriam três dias a cada plantão então se você falta um na teoria você perdeu o plantão e os dois dias de descanso essa é a conta que é feita considerando-se porque a própria legislação do estado fala que o valor a ser calculado é o valor do dia ou seja valor mensal dividido por 30 dias então se eu pego o valor mensal dividido por 30 eu tenho um valor a cada dia a cada plantão que se falta é o plantão mais os dois dias de descanso ou seja são três mas só são 30 dias eu fiz eu só não fiz a portaria mas a portaria exige um número de plantões se você não cumpre o número de plantões deixou de fazer um por exemplo ele vai ser descontado um plantão seu deixou de fazer dois ele vai descontar dois plantões até o limite da sua remuneração não estou dizendo gente de novo a fórmula como ela é feita nós temos 30 dias conforme uma legislação então o valor diário é o valor mensal dividido por 30 dias o número de plantões a cada plantão tem dois dias de descanso então você perde três dias é por isso é feito o descanso são várias regulamentações são várias legislações e por isso que eu coloquei aqui que o Ipseng ele está aberto a fazer uma discussão no sentido de verificar uma possibilidade de ajuste que atenda a legislação e possa não trazer nenhum tipo de prejuízo ou de problema para vocês enquanto servidores Ipseng não está fechada essa discussão o Ipseng já trabalhou comigo sabe disso então assim não tem problema nenhum em sentar conversar discutir para que a gente possa de fato chegar a um modelo melhor caso assim conseguimos fazer tendo a legislação vigente quem trabalhou com o senhor foi a Juliana? a Juliana então Juliana eu ia me chamar Juliana sabia? se não fosse a Ana Paula era Juliana veja bem gente eu quero fazer aqui uma proposta antes da gente encerrar a nossa audiência Guilherme você falou mais cedo reinterou agora a disponibilidade de rever e aprimorar e diante da situação analisada repensar inclusive a possibilidade de uma revogação ou de um ajuste que seja adequado para sanar essas irregularidades ou esses aspectos que estão sendo apresentados aqui alguns pontos no meu ponto de vista eu que não sou servidora de Ipseng não estou na prática desses plantões mas eu sinto que elas não foram completamente respondidas aqui essa pergunta finalística aqui da região por exemplo tem uma diferença nos cálculos que não chega em um 100% então eu queria propor diante da manifestação do Ipseng de abrir esse diálogo que a gente pudesse formatar um grupo de estudos um grupo de trabalho para que você apresente vocês façam essa essa análise esse estudo possamos ter pessoas aqui representadas da associação para acompanhar para dialogar com vocês e que a gente pudesse voltar numa próxima audiência aqui para apresentar isso para o estado de Minas Gerais como uma solução ou um encaminhamento prático da proposta dessa audiência porque se não a gente vai sair daqui sem uma construção fica a manifestação de disponibilidade de diálogo mas a falta de diálogo é o que provocou efetivamente essa reunião essa audiência e a gente combinar que num prazo talvez daqui a 30 dias que a gente possa retomar essa conversa para passos adiante no sentido de equacionar esses problemas que foram apresentados aqui então eu queria propor que a gente pudesse fazer esse encaminhamento Flávia Rejane Pedro todas e todos que estão aqui os que estão nos acompanhando e o Ipseng Guilherme que eu acho que isso é extremamente importante para que possamos de fato estabelecer esse diálogo no sentido de equacionar eu queria na verdade deputada não sei se se ficaria uma proposta ruim da nossa parte como eu coloquei essas indagações ou esses questionamentos eles nunca chegaram de forma formalizada para a gente para que a gente pudesse de fato analisar ponto a ponto do que está sendo colocado e dar o retorno realmente a gente não tem o menor problema disso eu gostaria realmente que isso fosse assim que fosse realmente todos esses dados esses estudos essas falas até porque a gente acaba perdendo um ponto ou outro que isso fosse de fato formalizado para o Ipseng a direção do Ipseng para que a gente possa de fato fazer uma análise sobre a portaria e dar um retorno seja para a própria associação para vocês via uma alteração da portaria uma proposta aqui na Assembleia a gente não tem o menor problema com relação a isso eu só realmente solicito que seja formalizado esses pontos para que a gente possa ter ciência e possa estudar ponto a ponto a legislação pertinente e a portaria e verificar se de fato existe alguma outra forma de fazer esse cálculo essa proposição do número de plantões se existe alguma outra forma que não que gere talvez um pouco menos assim ao ver dos servidores que isso não gere nenhum impacto para vocês da forma como vocês estão colocando realmente existe um impacto ainda que a legislação não traga isso mas eu realmente acho que seria necessário essa de fato essa formalização dos pontos quais são de fato todos os pontos que a gente possa avaliar isso com relação a portaria e aí aproveitando o espaço deixo aqui se houver algum outro tipo de ponto que precise ser discutido como foi colocado aqui outros quinquênio que realmente formalizem junto a gente eu sei que às vezes isso não tem chegado necessariamente onde deveria chegar então peço que formalizem para que a gente possa estudar todos os pontos e trazer melhorias caso seja possível ou legalmente aberto uma possibilidade para a gente fazê-lo Guilherme para fins então de formalização das questões que foram colocadas aqui na audiência nós estamos encaminhando inclusive através de requerimento oficial aqui da nossa audiência encaminhando que seja encaminhada ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais as notas taquigráficas desta audiência para que sejam registrados aí enfim essas ponderações que estão sendo colocadas então vai ser feito um documento formal aqui da casa com esses relatos e com essas questões apontadas aqui para que vocês tenham condições de receber a formalização e vou pedir aqui também a Flávia ao Pedro a Flávia a Regiane para encaminhar protocolarmente esse estudo essas análises que foram feitas aqui com o documento formal com o recebido direcionado diretamente à presidência para que eles possam ter em mãos também essas análises que foram aqui apresentadas nós fizemos outros requerimentos gente eu vou ler aqui os requerimentos não serão aprovados agora em função de quórum de presença de deputados aqui na reunião mas nós estamos requerendo que seja encaminhado ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado pedido de providência para que seja instituído pagamento de insalubridade aos trabalhadores do PISENG e que seja revisto o valor pago a seus trabalhadores a título de ajuda de custo como o Pedro colocou aqui no começo conforme relatos apresentados na quinta reunião extraordinária desta comissão aí Pedro a gente está aqui pedindo aquele primeiro ponto que você apresentou na sua fala inicial um outro requerimento que pede que seja encaminhada as notas taquigráficas com esse documento que eu já falei que apresentou denúncias de descumprimento dos direitos trabalhistas nas determinações estabelecidas no cumprimento do expediente de trabalho dos servidores pantonistas do Instituto de Previdência dos Servidores fizemos também o requerimento que seja encaminhada a presidente do IPSENG pedido de informações sobre os registros de trabalho vigentes para os trabalhadores do IPSENG diaristas e pantonistas especificando cargo horário diário e mensal intervalo interjornadas pagamento ou compensação de hora extra cálculos para a concessão de vale de transporte para os pantonistas e como são elaboradas as escalas de plantão requeremos também informações sobre quais os parâmetros utilizados para assegurar a isonomia dos trabalhadores dos diferentes regimes de trabalho vigentes no Instituto e formalizamos também o requerimento com o pedido de providência para que seja revista a portaria 20 de 2013 de junho de 2014 que estabelece expediente de trabalho dos servidores pantonistas do Instituto tendo em vista o descumprimento dos direitos dos trabalhadores e de quebra da isonomia entre trabalhadores relatados aqui em nossa reunião requeremos ainda revisão da referida portaria que seja mediante criação de uma comissão específica para esse fim assegurada a participação da associação dos trabalhadores e beneficiários do IPSEG e nós também aqui da Assembleia vamos acompanhar queremos acompanhar esse grupo de trabalho para que possamos chegar a um consenso a uma construção finalística garantindo o direito dos trabalhadores e garantindo a boa funcionalidade do Instituto esse requerimento serão aprovados na próxima reunião da comissão e são importantes inclusive para a gente poder formalizar trazer a formalidade aqui e nós já vamos aprovar também na próxima reunião um novo requerimento para uma nova audiência pública a ser realizada num prazo de cerca de 30 dias eu vou ajustar a data aqui com o Pedro com os membros da associação para a gente ter a devolutiva do IPSENG já que existe essa disponibilidade de diálogo e nós não vamos fazer esse diálogo aqui agora porque merece debuçar sobre esses dados e escutar a ponta Guilherme é importante escutar quem está lá na ponta quem está sofrendo de fato esse impacto já tivemos uma boa escuta aqui valorosa importantíssima mas a gente tem condições de aprofundar então já me coloco aqui pessoalmente também à disposição para fazer esse acompanhamento com vocês e a gente poder na próxima audiência a gente trazer aqui resultados que ao fim e ao cabo o que eu desejo gente é que cada um e cada um dos trabalhadores estejam sendo atendidos nos seus contratos e que não haja nenhum sentimento e nenhuma situação prática de perda de direitos todos os trabalhadores tem que ter os seus direitos cumpridos até para que o trabalho seja bem feito então nesse sentido eu faço esse encaminhamento peço aqui a nossa equipe para regir também o pedido de nova audiência pública para que possamos equacionar essa situação e eu espero muito em breve ainda no decorrer dos próximos meses colaborar aí para a solução desse problema que foi aqui apresentado vou passar rapidamente um minutinho um minutinho aqui para a palavra da Flávia para suas considerações finais nós vamos fazer rapidinho porque é por causa do tempo mesmo eu queria agradecer aqui a todos que estiveram e agradecer a deputada agradecer Guilherme a todos vocês e ao espero o que a gente espera aqui que seja dada uma solução justa uma solução isonômica para tanto plantonista quanto diarista porque isso interfere nessas relações de trabalho dentro da unidade de cada um tá bom muito obrigada Flávia Aparecida Soares de Souza auxiliar de seguridade social do Ipseng passar a palavra para a Regiane para suas considerações finais Regiane até a resolução desse problema que é um grande problema na nossa vida então eu agradeço todo mundo falar para os outros colegas quem não pôde vir nessa venha na próxima e agradecer Guilherme que hoje lá de baixo você nós lá embaixo você em cima você nos escutou e a gente espera tenha esperança hoje foi renovada a nossa esperança que você continue mantendo esse diálogo até a gente conseguir resolver esse imbroso Obrigada Obrigada galera Obrigada Regiane Ana Paula Renaud gostaria de fazer suas considerações finais Gostaria somente de agradecer a possibilidade de participar da audiência e me colocar à disposição para trabalhar junto as equipes ao Guilherme na busca de uma solução que seja atenda das equipes e também permanecer respeitando a legislação quero agradecer e desejar um bom final de semana a todos é isso Muito obrigada Ana e vamos precisar sim da sua colaboração para os próximos passos Pedro Cardoso suas considerações finais eu gostaria de agradecer imensamente a deputada pela disposição de nos ajudar aí também a vocês que deslocaram de suas casas as mães deixaram os meninos lá com outras pessoas para vir a gente sabe como que é a luta das mulheres que tem filhos é uma luta de três jornadas elas exercem três funções na sociedade trabalhadora mãe e esposa então agradecer a todos vocês imensamente e dizer que nós estamos nessa luta diz que nenhuma luta será em vão nunca então espero que essa luta nossa não seja em vão obrigado muito obrigada Pedro Guilherme brevemente gostaria apenas de agradecer a vocês pela presença pelos relatos mais uma vez colocar o instituto à disposição através seja da DPGF gerência de recursos humanos para que a gente possa trazer um novo estudo seja comprovando algum tipo de validade da portaria seja algum tipo de alteração que possa trazer algum tipo de igualdade adicional dentro daquilo que foi pretendida pela legislação muito obrigado bom fim de semana a todos muito obrigado Guilherme e Pedro saiba que de fato nenhuma luta será em vão continuem contando conosco contando com o meu mandato nós já conversamos há algum tempo atrás não fizemos a reunião antes porque a gente não poderia receber os aqui e eu esperei um momento mais oportuno para que a gente tivesse a presença de vocês aqui porque estamos lidando com uma questão sensível e que é preciso mostrar para o Ipseng mas também para todo o nosso estado a importância que o assunto tem então eu não quis realizar antes em função mesmo das restrições que a casa tinha e a próxima audiência que nós vamos fazer nós faremos com a casa cheia nós poderemos ter todos os servidores impactados todos os servidores que estão apoiando a revisão ou a revogação dessa portaria aqui na Assembleia porque a partir do dia 2 de maio a casa já será reaberta a acolhida dos cidadãos e cidadãs de Minas Gerais para os debates então certamente na nossa próxima audiência nós vamos ter aqui um auditório lotado e espero que seja para poder aclamar a grande vitória a grande luta viu Pedro da associação em busca da garantia dos direitos assim gente cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos muito obrigada